Ações que você confere no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E aqui na TV Justiça, no direto do plenário, você acompanhando ao vivo as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, nós já temos os ministros que estão neste momento no plenário para o início da sessão plenária desta quarta-feira. Ministro Marco Aurélio, decano da Corte, na presidência da abertura da sessão. Vamos sentar. Boa tarde. Obrigado, senhor presidente. Rondônia, faculdades integradas da União Educacional do Planalto Central, Brasília, e faculdade Multivix Vitória Espírito Santo. Sejam muito felizes na assistência à sessão, que seja de grande proveito, e a presença. É um estímulo, um estímulo à atuação do Supremo como um verdadeiro poder moderador, no que eu apontei há pouco junto a vocês, como sofrida república. Vamos à leitura da ata da última sentada. Ata da 26ª, sessão extraordinária, realizada em 27 de agosto de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmem Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados uma medida cautelar em ADPF e um habeas corpus. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Vamos começar pelas listas de processos em ponta para julgamento. Observando a antiguidade da qual, a esta altura, por estar na cadeira de presidente, me excluo. Ministro Gilmar Mendes, lista número 1. Presidente, aqui a ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou destacando que afirma a jurisprudência da Corte, orientada pelo presidente da simetria, no sentido de que cabe ao governador do Estado a iniciativa de lei para a criação, estruturação e atribuição de secretarias e de órgãos da administração pública. Então, violação ao princípio da separação de poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação do Poder Executivo. Em face da manifesta inconstitucionalidade, julgo procedente a ação. Para que sejam declarados inconstitucionais artigos 238 e 239 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e, por conseguinte, a Lei nº 9.7.2.6. Há algum destaque? Não havendo destaque, julgados procedentes os pedidos formulados nos processos que estão na lista nº 1 do ministro Gilmar Mendes, na forma do voto proferido por sua excelência. Lista nº 2, ministro. Presidente, aqui eu estou dizendo que diploma normativo que concede isenção de emolumentos não ofende competência privativa da União para legislar sobre registros públicos e estou julgando improcedente. Os colegas estão de acordo. Julgado improcedente o pedido formulado na lista nº 3, ministro. Aqui, embargos de declaração em agravo regimental em mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público, omissão legislativa quanto à regulação do parágrafo 4º do artigo 40. Eu estou dizendo embargos protelatórios, ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acordo o embargado suficientemente motivado. Manifesto intuito procrastinatório. Vossa Excelência está desprovendo o recurso à divergência, não havendo divergência, desprovidos embargos declaratórios. Com a presença do ministro-chefe do Poder Judiciário, Ricardo Lewandowski, que passa a presidência à sua excelência. Agradeço à sua excelência ao ministro Marco Aurélio. Pela proficiência com que se ouve, sempre se ouve, aliás, e pela pontualidade com que comparece às sessões e que dá uma tranquilidade a este presidente, quando ausentes os seus substitutos legais, porque tem a certeza de que será substituído por alguém que presidirá a sessão com muito mais brilho, muito mais eficiência e eficácia do que o próprio titular da cadeira. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Indago os eminentes pais, se continuamos nas listas. Vamos continuar ou talvez possamos deixar, já que há advogados aguardando. Pois não, então vamos atender a nossa sugestão, a sugestão nosso vice-decano. Então, deixamos as listas para depois, porque realmente matéria secundária, temos advogados presentes, advogados têm prioridade, como se sabe, na sustentação oral. Então, eu chamo a julgamento, aqui o recurso extraordinário, 693456, que procede do Rio de Janeiro, sendo relator eminente ministro Dias Toffoli. E este caso, diz respeito ao tema 531 da repercussão geral, é o desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve. Há 108 casos sobrestados e este recurso substituiu o paradigma e repercussão geral reconhecido no Agrário de Instrumento 853275. O recorrente é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC. E o recorrido é Renato Barroso, Bernabé e outro. Falará pelo recorrente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, a doutora Cristina Aires Correa Lima, Procurador do Estado. Pelo Estado de São Paulo, doutor Pedro Biratã e Escorel de Azevedo. Temos outros oradores, na qualidade de Amicus Curia, que serão oportunamente nominados e chamados. Pois é, doutor. Excelência, boa tarde. Eu tenho uma questão de ordem que eu queria suscitar. Eu fui subestabelecido nesse processo, nessa data. E também nesta data nós entramos com um pedido de desistência do mandato de segurança. Porque se trata na origem de um mandato de segurança, que acabou gerando uma decisão da qual foi interposto recurso extraordinário. Obrigado, não precisava vir à tribuna, porque eu estou trazendo a questão de ordem. Muito obrigado. Não estava a ser tão ansioso. Pois não, agradeço a vossa excelência e agradeço também a intervenção do eminente relator. Então, o relator, o ministro Dias Toffoli, está com a palavra. Porque a palavra, inicialmente, com o relator. Sempre. Sr. Presidente, inicio apresentando ao plenário a petição eletrônica 43928-2015, datada de hoje, 12 de setembro de 2015. protocolada, Sr. Presidente, às 13 horas e 17 minutos. Firmado pelos impetrantes, que aqui são recorridos. Eles foram vencedores no acórdão recorrido. São aqui recorridos os impetrantes. Esse tema foi colocado em repercussão geral. Há inúmeros amigos Cury, que estão aí inscritos para se manifestar. Este relator preparou relatório e voto para o plenário virtual. Os eminentes colegas votaram no plenário virtual, ou seja, analisaram, estudaram, votaram no plenário virtual. Esse tema é colocado em pauta, é publicado, intimados, todos os interessados. Pauta para hoje, às 13 horas e 17 minutos, se apresenta no protocolo da Corte. E o advogado não precisava vir à tribuna, porque este Supremo Tribunal Federal trabalha adequadamente. Aqui as liminares são imediatamente analisadas por todos. E apesar do protocolo ter sido, faltando menos de uma hora para a sessão, esse relator de imediato teve consciência e ciência dela. E nessa petição, os impetrantes se limitaram a requerer a desistência do mandado de segurança. Que eles são vencedores lá na origem. E quando foram vencedores? O agravo de instrumento, depois de transformado em repercussão geral, quando foi protocolado, eu nem juiz desta casa era. O protocolo do agravo de instrumento 853275 é de 21 de janeiro de 2008. Ou seja, o acordo recorrido é antes dessa data e que agora vem a desistência. Isso é uma fraude processual, senhor presidente. Isso é má-fé. Isso é agir com dolo. Isso é agir com deslealdade. Isso é agir com deslealdade. Não há dúvida de que, em tese, estariam a exercer o seu pleno direito. Pois este próprio Supremo Tribunal Federal, reconheço, no recurso extraordinário 669.367, Rio de Janeiro, reconheceu que, em sede de repercussão geral, a tese no sentido de que o mandado de segurança pode ser objeto de desistência. Pode ser objeto de desistência por parte do impetrante. Independentemente de a quiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Ou ainda, quando for o caso, dos lites consórcios passivos necessários e a qualquer tempo antes do término do julgamento. Poderíamos chegar à conclusão de que o feito deveria ser extinto e que, então, o julgamento ficaria prejudicado. Mas, creio, diante das circunstâncias expressas, no caso concreto, do tempo no caso concreto, das circunstâncias que nós vivemos nos dias atuais, com greves ocorrendo a mãos cheias em todo o setor público, inclusive no Poder Judiciário. com a objetividade, como me lembrou o ministro Fux, antes do início da sessão, que se transforma com a repercussão geral, o ministro Gilmar também comentamos sobre isso antes de entrar à sessão, esse processo, ele, colocado em repercussão geral, não pode ser objeto da conveniência da parte impetrante que obteve o provimento e que, na verdade, já teve satisfeita a sua impetração. Porque, obviamente, isso se refere a uma greve lá do passado em que ela obteve, houve o pagamento e a impetração foi exatamente contra o corte de ponto e obteve o provimento. Agora, nós colocamos isso para discutir a tese. Ao discutir a tese, como a parte interessada numa ação de mandatória que é proposta por um ente associativo, o impetrante é o sindicato, confederação, aqui, o recorrente é a fundação, desculpe, o recorrido é a pessoa física, pessoa natural, o impetrante é a pessoa natural, mas com várias entidades sindicais, inclusive confederações sindicais, como a Micos Cury, quando se coloca o tema em tese para julgamento, vem subtrair desta corte depois de todo o trabalho proferido. Eu fiz distribuir o meu voto ao gabinete de vossas excelências? Menos ou menos. A vossa excelência sabe que eu sei da posição de vossa excelência e não encaminha. Já disse aqui de público várias vezes respeitando a posição de vossa excelência, mas os colegas receberam já há dois dias esse voto. Já receberam há dois dias esse voto. que pode até ter chegado. Eu, quando discuti, por exemplo, com os sindicatos, como presidente do TSE, do Judiciário, eu disse a eles que greve no setor público, apesar de prevista na Constituição, ser um direito constitucional, respeitamos, ou a Constituição prevê esse direito, mas ela, a greve no setor público, ela, para se justificar, tem que ter situações teratológicas que levem, porque a vítima não é o empregador, a vítima é o cidadão. O cidadão brasileiro, e numa greve no setor do Poder Judiciário, a vítima é o jurisdicionado. Estudicionado. Aí, todo o trabalho feito, colocado às 13 horas e 17 minutos, senhor presidente, sobrevém essa petição. Apesar de já termos decidido, feito de questão, colocada em repercussão geral, que a desistência deve ser homologada, no caso concreto, diante da objetividade que se transformou, este mandado de segurança, com a sistemática da repercussão geral, eu penso que não é o caso, senhor presidente, de se aplicar aquele precedente no caso concreto. Ministro Fux, observo que o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor no próximo ano, estabeleceu no artigo 998, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litros consórcios, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou efeitos repetitivos. O STJ já decidiu também assim. Processo Civil, questão de ordem, incidente de recurso especial repetitivo, formulação de pedido de desistência no recurso especial representativo de controvérsia, indeferimento do pedido de desistência recursal. Questão de ordem no RE, recurso especial 1.063.343, relatora, ministra Nancy Andrigui. Por todas essas questões, senhor presidente, e por tantas outras que eu poderia trazer, eu voto no sentido de negar o pedido de homologação de desistência para darmos continuidade ao julgamento do referido recurso extraordinário. Ministro Toffoli, eu vejo que advogado quer fazer mais intervenção. Vossa Excelência autoriza? Sr. Presidente, eu não fui procurado, eu atendo todos os advogados que me pedem audiência. Eu não fui procurado no meu gabinete, não me deram ciência, não me pediram audiência antes. Sr. Presidente, a questão de ordem está colocada por este relator, vamos colher os votos. Pois não. Sr. Presidente, só um esclarecimento de matéria de fato, silêncio. Perdão, doutor, porque o senhor já teve a oportunidade de colocar a questão de ordem, o plenário está esclarecido e já foi colocado o que tinha que ser colocado por Vossa Excelência. O Vossa Excelência não poderá replicar ao relator, porque já estamos em fase de julgamento agora da questão de ordem. Eu agradeço a Vossa Excelência e peço que volte ao seu lugar. Sr. Presidente, só para acrescentar, o que é coadjuvar o ministro de Estófoli, naquela oportunidade no Superior Tribunal de Justiça, nós entendemos que o recurso repetitivo e o recurso extraordinário sujeito à repercussão geral, ele passa a assumir um caráter objetivo. Por isso é que é a nossa técnica e está definido na nossa jurisprudência que tem um capítulo objetivo e um capítulo de julgamento do caso concreto. Até pode-se não julgar o caso concreto, mas a desistência desses recursos que são transindividuais, eles escapam um poder dispositivo das partes. Aqui, na verdade, não está existindo o mandato de segurança. Na verdade, está influindo no recurso extraordinário com repercussão geral e nós não decidimos isso. Nós decidimos o seguinte, se nós aqui temos o mandato de segurança de competência do Supremo e a parte de existir o mandato de segurança, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível desistir do mandato de segurança. Aqui é desistir de um recurso que já tem repercussão geral. E olha, o ministro Teori, na segunda turma, já formou maioria embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental em mandato de segurança 29.715 de federal, julgado em 23 de junho de 2015. 23 de junho de 2015. Imenta, processual civil, embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no mandato de segurança pedido de desistência formulada após julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental matéria pacificada de existência não homologada. Bem, consultos pares estão de acordo com o... Presidente, pela ordem, presidente, em primeiro lugar e talvez o esclarecimento do advogado estivesse voltado a esse ângulo, não se presume vício do consentimento. O vício tem que ser provado que seria fraude para obstaculizar-se o julgamento pelo Supremo. E, de qualquer forma, nós, de início, não podemos vislumbrar vício de consentimento quando a legislação instrumental viabiliza a prática do ato, que é a desistência quer da ação, quer de recurso interposto. Reconheço que nós estamos a julgar com a roupagem de recurso extraordinário o mandato de segurança. Mas, nesse mandado de segurança, foi formalizado um pedido de desistência. Para mim, o fato de a matéria ter vindo ao plenário sob os auspícios da repercussão geral, não transmuda o processo subjetivo em processo objetivo. Nós temos, neste processo que está na bancada para julgamento, um conflito de interesse com partes definidas. Ou seja, temos um processo por natureza subjetivo. Aqueles que sustentam a inaplicabilidade do disposto no parágrafo 4º do artigo 267 do Código de Processo Civil ao mandato de segurança, se formos as notas de rodapé contidas no Código de Processo Civil de Teutônio, na parte em que retrata a lei regedora do mandato de segurança, nós vamos ver precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a aplicação em se tratando de mandato de segurança do disposto no parágrafo 4º do artigo 267 do Código de Processo Civil e admitindo que o impetrante possa, ainda que é citado o réu para conhecimento da ação, possa desistir do pedido formalizado independentemente da concordância do réu. O que cumpre, então, indagar, perquerir e não concebo má fé por parte dos senhores advogados, se se tem instrumento de mandato que é a procuração a encerrar poderes especiais para desistir na forma exigida pelo Código de Processo Civil. E, posteriormente, elucidarmos se guarda pertinência ou não comandado de segurança a regra geral do Código de Processo, que é a regra do artigo 267, parágrafo 4º. E estamos aqui, vou repetir mais uma vez, a julgar a rigor com roupagem de recurso extraordinário interposto por aquele que personifica, talvez, o órgão impetrado, não é? Estamos a julgar mandado de segurança. Então, para mim, é indispensável, em primeiro lugar, saber se a parte que requer a desistência, mediante a voz daquele que tem a capacidade postulatória que é o advogado, conta ele, advogado, com poderes especiais para desistir. Teríamos os poderes, ministro? Agora, ele é recorrido, ele não está desistindo do recurso extraordinário. Não, ele não poderia, ele está indo além, ele está desistindo da própria ação que propôs do mandado de segurança impetrado. Ele não poderia realmente fazer, às vezes, do recorrente, simplesmente desistir do recurso e ficar com pronunciamento judicial favorável a ele próprio. aí seria realmente uma demasia, não seria algo extravagante. O que ele agora faz, por isso ou por aquilo, e não me cabe questionar, é desistir em si da ação ajuizada do mandado de segurança. E aí, presidente, surge, eu confesso que nunca me defrontei com essa controvérsia, surge a problemática de saber se é compatível ou não com a lei do mandado de segurança, o que se contém no artigo 267, parágrafo 4. Se entendermos que é compatível, teremos que ouvir o réu, entre aspas, do mandado de segurança. Se entendermos que não é compatível, que, estando em jogo de início, pelo menos como causa de pedir do mandado de segurança, se a primeira condição dessa ação, que também é nobre, o mandado de segurança, o direito líquido e certo, não se aplica o Código Processo Civil, nós só podemos caminhar no sentido da, pelo menos eu farei assim, no sentido da homologação, se me convencer da inaplicabilidade, como eu disse, da regra geral, que exige, seja consultado o réu. Ante esse contexto, presidente, até para ter um momento de reflexão, porque é a vez primeira que me defronto com essa dualidade, regência especial e regência geral do Código Processo Civil, eu peço vista em mesa. Pois não, Vossa Silência vai pedir vista em mesa da questão de ordem. Sim, pois não. Eu queria anunciar, eminente relator, que o advogado que assomou a tribuna se inscreveu e poderia fazê-lo agora para falar pelo recorrido, o nome do advogado é o doutor Luiz Wagner, José Luiz Wagner. Portanto, ele terá como advogado do recorrente 15 minutos, até 15 minutos para se pronunciar. Em seguida, nós teremos um, dois, três, quatro, cinco, a meticúria, cada qual falará por sete minutos e, quatro, por sete minutos e meio. Então, vamos deixar sobrestado esse feito até o ministro Marco Aurensi pronunciar sobre a questão de ordem. Eu só adiante, senhor presidente, até para facilitar o trabalho. Presidente, vou adiante. Sim. E já tenho convencimento sobre a matéria e valho-me para esse convencimento de precedente deste plenário, precedente de lavra das mais ilustres, que é a lavra do ministro Sepulveda pertence. Nós, ao nos defrontarmos com o recurso extraordinário 167-263, nós concluímos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está, entre aspas, na nota de rodapé de Teutão Negrão, Código de Processo Civil. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência do mandado de segurança sem anuência da parte contrária, mesmo quando já proferida, que é o caso, a decisão de mérito Supremo Tribunal Federal pleno, embargos declaratórios no recurso extraordinário 167-263, relator ministro secúrbio, que pertence. E, no item anterior, da mesma nota de rodapé, que diz respeito ao artigo 6º da Lei 2016-2009, nós temos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Então, com a vênia do relator e dos colegas que o acompanham, proclamo a liberdade em sentido maior, ou seja, a possibilidade de desistência do mandado de segurança. Como voto na questão de ordem, senhor presidente? Pois não, eu localizei apenas para encaminhar os debates, o silêncio falará no momento adequado. O silêncio será antes da decisão desta matéria, porque há uma decisão e repercussão geral especificamente sobre esta questão. Pois não, o silêncio poderá retomar o tema quando fizer a citação inclusive do número do processo e essa corte todos nós conhecemos este caso. Eu tenho aqui em mãos um acórdão que é de 15 do 3 de 2012, é uma repercussão geral no recurso extraordinário 669-367 do Rio de Janeiro, essa matéria foi levada a plenário, o relator foi o eminente ministro Luiz Fuxa, redatora para o acórdão a ilustre ministra Rosa Weber, recorrente era Pronor Petroquímica SA e o recorrido Comissão de Valores Mobiliares. A imenta do acórdão diz o seguinte, recurso extraordinário, mandado de segurança, desistência do mandamos após prolação de sentença, ausência de anuência do impetrado, necessidade de pacificar a jurisprudência, tema que transcende o interesse subjetivo das partes, manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral. apenas para mostrar como a matéria é outro o tema da questão de ordem e está submetido à repercussão geral. Pois é, então a matéria é... Presidente, se vossa excelência me permite, neste processo de vossa excelência eu fui a última a votar e terminei ficando como redatora designada a um processo com julgamento que se prolongou por um expressivo tempo e se afirmou a possibilidade de desistência da ação em qualquer momento independentemente de anuência. Sr. Presidente, Ministro Arroz, esse precedente era uma desistência de um recurso extraordinário em repercussão geral? Não, não. A repercussão geral era sobre uma desistência depois da sentença do mandato de segurança. Então a situação é diferente. É completamente diferente. Aqui é uma desistência do mandato após a aprovação da sentença. Sr. Presidente, aqui é uma desistência de um impetrado tivesse manifestado. Depois de uma repercussão geral cujo julgamento já iniciou pelo plenário virtual. Essa é a situação aqui. Esse é o tema. Essa objetivação ela é muito importante. Mas, estou bem, o Ministro do Alimentar o juridificamento já é mais problema. Se aceitar a desistência e se prosseguir no julgamento da tese. Não tem problema. Mesmo sem esse processo nós não ficaríamos sem trabalho. Presidente, e por que? Doutor, nós temos que manter a ordem dos trabalhos. Eu peço a V. Exª que retorne ao seu lugar. V. Exª terá o momento adequado para falar. Agora nós estamos discutindo, estamos em julgamento. Só esclarecimento não tem a palavra, Sr. Presidente. Não, V. Exª não tem a palavra nesse momento. Não tem. O advogado tem um momento certo para falar e V. Exª terá. Não pode interromper o julgamento dessa questão. V. Exª não é um debate com os ministros, não é um debate de ministro com advogado, é de ministro com ministro. Lamento. Esse é o regimento. Presidente, eu gostaria de colocar em cogitação a alternativa de, a parte, poder desistir da sua impetração, como parece haver precedente nessa linha, sem prejuízo de ir à Corte prosseguir e deliberar acerca da questão objetivamente posta na repercussão geral. Portanto, eu acho que, se salvo engano, já temos um precedente assim, porque, em verdade, concedida a repercussão geral, o tribunal reconhece que o problema transcende do interesse das partes. passa a ser uma questão de repercussão geral na lei da legislação. De modo que, se o tribunal, ao atribuir repercussão geral, entendeu que a matéria transcende ao interesse das partes, o fato de a parte não ter mais interesse, não retira o interesse do tribunal em prosseguir o julgamento. De modo que, o meu encaminhamento seria no sentido de se admitir como direito subjetivo da parte desistir, seja do recurso, seja da ação originária, e direito e poder do tribunal de continuar o julgamento da tese cuja deliberação em plenário já foi aprovada em plenário virtual. É como encaminharia a votação, presidente. Pois não. Então, o ministro Dias Toffoli, na questão de ordem, supera a questão da desistência do mandado de segurança e prossegue no julgamento da tese e da repercussão geral no que é acompanhado pelo ministro Roberto Barroso que se adianta ao voto do ministro Fachin. Dá o consulto ao ministro Fachin como vota. Acompanho o relator, senhor presidente. O plenário virtual já principiou a deliberação sobre essa matéria e nós estamos a rigor prosseguindo nesse julgamento. Presidente, há uma divergência. Eu admito a desistência, mas defendo a continuidade do julgamento da repercussão geral. Entendi. Mas, de qualquer maneira, ambos, tanto o relator quanto a vossa excelência, admitem que se continue o julgamento da tese. A diferença entre ambos é que a vossa excelência admite a desistência do mandato e a sua excelência do relator não admite. Senhor presidente, como relator, eu gostaria de fazer uso da palavra. Pois não. Senhor presidente, eu até já fiz distribuir o meu voto, minha posição é conhecida, já disse isso até a líderes sindicais. Eu estou dando provimento ao recurso para denegar a segurança. Eu gostaria de reiterar essa posição. Primeiro, que facilita a atividade dos advogados que vão atuar no sentido oposto de tentar, então, desconstruir esse posicionamento. Segunda questão, eu fico numa situação muito difícil porque se nós temos o tema em repercussão geral. Admitimos a desistência, como que eu vou prover o recurso? Tem como. Não tem como. Porque, presidente, precisamos observar, acho que não é possível fazer isso. observar que a repercussão geral é um instrumental de triagem para saber-se se vamos ou não julgar o recurso extraordinário. Tanto assim que, mesmo admitida a repercussão geral, se na bancada nós entendermos não satisfeito um pressuposto geral de recorribilidade, a oportuna, por exemplo, interposição do extraordinário, a regular representação processual, ou o pressuposto específico que é o envolvimento de tema constitucional, nós podemos deixar de conhecer do recurso. Agora, o tribunal simplesmente, e para mim, seria um passo de mágica, transformar um processo subjetivo em objetivo, o tribunal homologar uma desistência da ação e sem ter frontar-se com a ação, homologando essa desistência, deliberar em tese, eu nunca havia nesses 36 anos de judicatura uma solução como essa. Tivemos um precedente claro que na vida nós estamos sempre, eu poderia dizer aprendendo, mas aí, sob a minha ótica, eu estaria desaprendendo, mas estaríamos sempre percebendo. Por quê? Porque vivenciamos no Brasil tempos muito estranhos. E em tempos estranhos, devemos guardar acima de tudo princípios. Pois não. Eu, senhor presidente, eu tenho que observar que nós temos sempre o plenário já subjetivos prescrição e julgamos o ré. Pois não. E qualquer um desses casos poderia ser chamado em substituição a esse. Pois não. Eu sei que nós temos até questão de ordem a propósito de caso em que já tivemos a desistência e repusemos o processo mantido a questão de ordem. mas não vejo como embora tivesse simpatia aceitar a proposta do ministro Barroso porque não teríamos como julgar o recurso extraordinário. Por outro lado, a mim parece que a questão suscitada com tanta ênfase pelo ministro Toffoli tem sua razão de ser. O pano de fundo da controvérsia foi o impedimento mandado de segurança para impedir o corte de pontos. E o mandado de segurança foi efetivo. Isso em 2008. É disso que nós estamos a falar no caso concreto. Agora, diante da possibilidade talvez análise de que o juízo probabilístico de que o tribunal possa reverter essa decisão desiste-se sabendo-se inclusive que muito provavelmente não haverá glosa em relação ao que já se verificou. Veja, quer dizer, sem querer emitir juízo de valor mas se trata de não só manipular a competência da corte mas a própria decisão usar a decisão judicial com essa finalidade porque efetivamente a decisão tende a ser mantida por fato consolidado. Veja, a boa fé do recebimento ninguém vai agora depois de sete anos descontar isso. Então, este é um ponto. O segundo ponto que eu acho que precisa ser apontado e que já vinha sendo apontado antes da positivação da repercussão geral é um ponto que já foi aqui tocado pelo ministro Fux pelo ministro Toffoli Abinício que é a questão é claro que nós estamos em processo de construção mas que é a objetivação do recurso extraordinário o ministro Petence já aqui citado enfatizava isto no âmbito por exemplo da causa Peteng aberta como um dos argumentos da objetivação do recurso extraordinário do simile que se fazia entre o RE e a ADIM e claro passos foram dados no direito positivo a partir da repercussão geral do reconhecimento da repercussão geral tanto é que isso tem veja isso é uma coisa delicada porque há todo um procedimento que envolve questões de segurança jurídica aceita agora vou usar a expressão de Kelsen aceita a repercussão geral nós mandamos suspender todos os processos para que essa questão seja definida portanto quem atua no recurso extraordinário não o faz apenas como advogado da parte mas também como advogado da constituição nesse sentido mais amplo é uma grande responsabilidade o modelo americano é notório nesse sentido eu me lembro que quando li um texto na célebre palestra de Kelsen sobre jurisdição constitucional em 1928 há uma palestra paralela de Heinrich Trippel ele falava que a jurisdição constitucional para funcionar teria que ter um processo tanto quanto possível objetivo falava no chamado objetivos e aí ele dizia os americanos conceberam o mais objetivo dos processos de controle que se tem notícia e era curioso porque em 1928 ninguém usava essa expressão e todos em princípio imaginariam que o modelo americano era um modelo de processo subjetivo mas ali já ele dizia baseado inclusive em uma ampla reforma da disposição judiciária de 1925 ele apontava essa tendência e nós estamos vivenciando isto aqui a ponto veja de em alguns em algumas situações o RE com repercussão geral decidir ter maior repercussão do que a própria ADIM no que diz respeito a subida de recursos tanto é que nós estamos tentando mimetizar isto declarada a lei inconstitucional ela não repercute com tanta repercussão no ADIM como em série de RE com repercussão geral de modo que essa objetivação a mim me parece que se dá e por isso eu não tenho dificuldade de acompanhar o ministro especialmente quando se lembra que o julgamento já se iniciou com a aceitação do tema empreendedor desculpe se posso não é é só para reforçar esse argumento de que realmente o artigo do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo que o autor pode desistir da ação mas decorrido o prazo da resposta é necessário o consentimento do réu mas passado isso o iniciado o juízo de elementos de convicção após o saneamento não é mais a doutrina pacífica no sentido que depois do saneamento não é mais possível desistir da ação o presidente o judiciário já está pronto em máximo e depois do juiz proferir uma sentença então por exemplo na jurisprudência que nós construímos no STJ deu-se um caso concreto que pode ocorrer com essas desistências extemporâneas a parte obteve o eliminar obteve o bem que não deveria ter importado de volta depois desistir do mandato de segurança e a realidade prática se consolidara aí fica fácil desistir do mandato de segurança e não é estabelecer o estado eu gostaria de fazer uma breve intervenção eu considero que o Supremo Tribunal Federal deve ser um tribunal de jurisprudência e não um tribunal com um conjunto de decisões ad hoc há precedente do Supremo em repercussão geral dizendo que é possível desistir do mandato de segurança sem anuência do impetrado portanto eu não posso ignorar essa jurisprudência um pouco para usar figura do Ronald Dwork quer dizer o direito é um romance em cadeia a gente não pode pular um capítulo a gente tem que partir do ponto em que está portanto há jurisprudência dizendo que pode desistir em primeiro lugar em segundo lugar há precedente do Supremo em repercussão geral em que se disse ocorreu a prescrição portanto não era possível julgar aquele caso mas mesmo assim nós seguimos viagem e julgamos a tese da repercussão geral portanto nós temos um precedente dizendo que pode desistir do mandato de segurança e temos um precedente dizendo que pode julgar a tese independentemente do caso concreto eu não gostaria de contribuir para um tribunal com posições erráticas sem compromisso com os seus próprios precedentes se nós queremos valorizar a jurisprudência nós temos que construir uma história que faça sentido de modo que se o tribunal quiser hoje estabelecer um novo precedente coerente com o que já vem fazendo tem que dizer assim uma vez concedida uma vez reconhecida a repercussão geral não é mais possível desistir e inclusive se houver algum elemento superveniente que impeça a decisão de mérito ainda assim se pode julgar a tese portanto eu não gostaria de integrar um tribunal que não consegue ser coerente com o que faz regularmente de modo que nós já dissemos em repercussão geral pode desistir nós já dissemos em repercussão geral está prescrito mas nós vamos julgar a tese portanto nós temos que trabalhar a partir dessas premissas se não vale qualquer coisa então a partir de agora a tese que nós temos que estabelecer é uma vez reconhecida a repercussão geral não se admite desistência se o tribunal estabelecer esta tese eu estou pronto para aderir a ela porque acho que ela é boa o que eu não posso é ter um tribunal que produz teses ad hoc então nós estamos estabelecendo uma nova tese hoje uma vez reconhecida a repercussão geral não cabe desistência se todos estiverem não só de mandato de segurança não próprio recurso qualquer uma vez então presidente estou propondo como encaminhamento e acho que unificador talvez da posição do tribunal talvez com posição divergente do ministro Marco Aurélio não sei que uma vez reconhecida a repercussão geral ainda bem que a vossa excelência não sabe beneficia com a dúvida ministro portanto eu acho que esta é a tese que nós estamos assentando presidente e com ela acolho nesse sentido inclusive se o recorrente inclusive eu só queria colocar ainda mais uma variável quando eu assumi a cadeira aqui no Supremo até então ocupada pela ministra Helen Grace eu me deparei no gabinete com processos de natureza inclusive de discussões de natureza fiscal que estavam em repercussão geral e onde tinha havido desistência desistência ali no caso era do recurso foi homologada e se pediu outro processo para prosseguir com o exame da tese e com outro paradigma porque esses processos estão todos retidos nas instâncias de origem em função da declaração da repercussão geral então só para lembrar que também essa situação já aconteceu pois é eu queria apenas informar o doutor plenário que o tema 530 da repercussão geral foi discutido aqui neste plenário esse tema dizia respeito justamente a possibilidade ou não de desistir sim mandar de segurança desistir de mandar de segurança sem a quiescência da parte contrária após a prolação de sentença de mérito e o tribunal decidiu apenas nesta tese e ela será publicada está para ser publicada esta tese de número 530 decidiu em síntese o seguinte ementa recurso extraordinário repercussão geral admitida processo civil mandado de segurança pedidos de desistência deduzido após a prolação de sentença admissibilidade então com relação a esse tema não há dúvida a meu ver até porque eu não agravo de regimental no mandado de segurança cito também uma vastíssima jurisprudência nesse sentido já consolidada a corte então talvez ministro Barroso se vossa excelência me permitir mantida essa tese que é possível desistir-se do mandado de segurança a proposição de vossa excelência poderia ser talvez ser transmudada na seguinte assertiva quer dizer após a aceitação da repercussão geral o fato de desistir-se do recurso do mandado de segurança não afeta o julgamento da questão essa foi a minha proposta 1 pois é quer dizer então a mantida a jurisprudência da corte no sentido que é possível desistir do mandado de segurança que é tema objeto do tema 530 e sairá publicado e sem alteração da jurisprudência nós simplesmente agora estamos dizendo que desistir ou não desistir não importa não afeta o julgamento da repercussão há uma diferença a minha proposta 1 era mesmo que desistindo você julga a tese a minha proposta 2 é mesmo que desistindo não não pode desistir porque está em repercussão geral portanto são duas ideias diferentes eu prefiro rever uma tese já veja o julgamento não seria uma revisão de tese porque esta proposta 530 ela não se refere a repercussão geral portanto é possível desistir do mandado de segurança a qualquer tempo sim porém uma vez dada a repercussão geral não pode mais agora se era primeiro a gente tem que saber o que está votando eu estou votando claramente há duas ideias na mesa nesse quórum eu penso que as teses deveriam ficar para o final primeiro com a luz exatamente não é a tese da preliminar tem que tese primeiro para fixar a tese tem que saber qual é a maioria ministro Barroso não dá para partir da tese para depois fixar se é um ministro levandov pois é então temos as seguintes posições o ministro Toffoli entendendo que não pode desistir após o reconhecimento da repercussão geral eu estou de acordo com esta tese apenas explicitando que nós estamos estabelecendo uma tese nova que eu não vou dizer que supere esta proposição 530 mas ela lida com uma especificidade está dito aí pode desistir do mandato de segurança está bem e agora nós estamos dizendo não se pode desistir seja em mandato de segurança ou qualquer outra ação ou recurso uma vez reconhecida a repercussão geral é isso eu estou em campo eu subscrevo essa posição e adoto como relator essa posição ótimo então explicitada essa posição e o tribunal então está adotando o ponto de vista que uma vez reconhecida a repercussão geral não é mais possível desistir eu estou encampando essa tese eu acato essa sugestão do ministro Barroso que deixa bem claro as distinções que marcam este caso é porque pode por exemplo haver um mandato de segurança com competência originária do Supremo Federal e a parte de desistir está dentro da tese agora coisa diversa é exatamente uma causa que adquire relevância e transcendência e a parte individualmente um processo que inclusive repercute nas instâncias inferiores a processos parados aguardando essa solução e a parte e todos os juristas adicionados ficam sabendo que daqui para frente dada a repercussão geral não pode mais desistir eu acho que a ideia da repercussão geral é eu voto nesse sentido pois não se essa tese foi vencedora ministro Toffoli talvez nossa excelência pudesse colocá-la na emenda dizendo que após o reconhecimento pelo plenário da repercussão geral não é mais possível desistir seja de mandato de segurança ou de corrente de recursos pois não agora falta votar o ministro Teoriza Vaz que ministro Rosa Weber ministro Fux eu já havia me manifestado nesse sentido ministro Toffoli acompanhando o relator no sentido de que efetivamente não é possível desistência quer pelo outro argumento de que o plenário virtual é a rigorante sala desse plenário e quer por esse que chancelada a repercussão geral a essa espécie de transubjetiva ação pessoal e a desistência não é possível portanto eu já havia votado nessa direção pois não ministro Uri presidente eu quero dizer que concordo com a tese de que uma vez afirmada a repercussão geral não cabe mais desistência mas eu não diria que seja só essa hipótese que não cabe só desistência o precedente do Supremo Tribunal Federal no 669 367 não tratou de nada parecido com isso aqui tratou de uma desistência não havia nem recurso extraordinário era um caso de desistência após após a aprovação da sentença o que eu acrescento que eu deixo em aberto que não é necessariamente o caso mas tem um segundo fundamento importante é a desistência com o objetivo de manipular a jurisdição esse fundamento é importante eu não consigo imaginar boa fé senhor presidente de alguém que impeta o mandato de segurança é vencedor em todas as instâncias a parte contrária recorda as vésperas do julgamento da parte contrária ele desiste depois de ter usufruído todos os benefícios o que nós julgamos na turma numa situação a ordem foi denegada na primeira instância mas no acordo recorrido foi concluído mas em todo caso a excelência afirmou que teria vencido em todas as instâncias foi vencedor ele é recorrido aqui isso que é importante ele é recorrido ele venceu nas instâncias ordinárias pelo menos no tribunal nós tivemos casos na segunda turma senhor presidente de mandato de segurança originário do tribunal que depois de ter sido denegado o mandato de segurança houve uma sucessão de embargos declaratórios e as vésperas de um julgamento de um terceiro embargos declaratórios houve desistência houve desistência porque com a clara intenção de submeter a matéria pela via ordinária ao primeiro grau matéria que o Supremo a cujo respeito o Supremo já tinha juiz por bem e tranquilo então com o beneplaço dos colegas nesse caso também foi indeferida a homologação e no meu voto eu peço licença para ler é curto eu disse consideradas as circunstâncias do caso o pedido de existência do mandato de segurança não pode ser homologado não se desconhece certamente o precedente firmado no R.A. 669.367 segundo o qual pode a parte impetrante manifestar a desistência dessa mandamental a qualquer tempo mesmo após a sentença independentemente da concordação da parte contrária todavia no caso muito mais com o interesse das partes está em questão a própria seriedade da função judicial e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal é que o ato aqui atacado emanado do Conselho Nacional de Justiça foi objeto de questionamento perante essa corte em inúmeros mandatos de segurança semelhantes tendo o tribunal invariavelmente denegado a ordem tanto no plenário quanto nas turmas o pedido de existência formulado após o julgamento em base de declaração no agravo regimental e da oposição dos segundos em base de declaratórios não traduz disposição da parte impetante de se conformar com o entendimento pacificado pelo tribunal pelo contrário a indisfarçável intenção de propor nova demanda nas instâncias ordinárias valentes do que decidiu o Supremo na AO 1706 conferindo ao juiz de primeiro grau a competência para processar e julgar ações ordinares referentes à matéria esse propósito como afirmado faz pouco caso da seriedade e da autoridade das decisões dessa Suprema Corte sobre a matéria questionada sem falar que prolonga indevidamente em prejuízo da efetividade da função judicial e em benefício de quem segundo a orientação do tribunal não tem razão o desfecho da controvérsia tantas vezes já enfrentada e decidida o cenário abarcado pela tese definida no julgamento do referido RE 669367 pressupõe a boa fé processual e respeito a autoridade das decisões da Suprema Corte as quais como tem afirmado o Justiça do Tribunal tendem a se vestir de manifesto caráter objetivo produzindo os efeitos expansivos para situações semelhantes não se pode acolher por isso mesmo pedidos de existência de mandato de segurança com o disfarçado objetivo de contornar a força e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal registro que essa tem sido a orientação da turma em casos análogos eu cito precedentes da turma em casos análogos por isso que foram naqueles casos não se homologou e mutantes nós estamos aqui diante de uma situação semelhante agravada com a circunstância de estarmos diante de um processo objetivo o julgamento já se iniciou pelo plenário virtual e a natureza objetiva da repercussão geral foi reconhecida pelo plenário em mais de uma oportunidade desde que instalada a repercussão geral eu cito por exemplo a questão de ordem nascer 277 do pleno de 2009 que foi relatora a ministra Helen e a questão de ordem no agravo 76358 do ministro Gilmar e há lá um resumo emblemático do voto do ministro de Mello que diz que o instituto da repercussão geral representa nesse contexto um importante instrumento de objetivação dos julgamentos que o Supremo profere em sede recursal extraordinária por essas razões eu vou acompanhar o relator pois não ministro agradeço a contribuição de vossa excelência consulta a ministra Rosa Weber com vota eu vou votar e vou fundamentar senhor presidente pedindo licença para roubar mais uns minutos da corte para que não paire nenhuma dúvida sobre o que esta corte assentou no recurso extraordinário 669.367 no qual eu fui designada a redatora do acordo a questão discutida nesse recurso extraordinário dizia com a possibilidade de desistência do mandado de segurança após sentença de mérito sem anuência do dito impetrado esta era a questão e por que chegou aqui em recurso extraordinário porque o STJ deliberou decidiu no sentido da impossibilidade da homologação dessa desistência e o Supremo e o meu voto foi o último realmente um julgamento que se prolongou por bastante tempo decidiu dar provimento àquele recurso para reafirmar a sua jurisprudência no sentido da possibilidade de homologação da desistência de mandado de segurança em qualquer momento independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora o que que digo eu que neste caso a questão é completamente diferente com todo o respeito ainda que se trate de um mandado de segurança primeiro lugar quem desistiu da ação do mandado de segurança foi o impetrante e nós estamos examinando um recurso extraordinário interposto pelo sucumbente no mandado de segurança uma situação que para mim realmente é diferente nós não estamos examinando possibilidade de existência de recurso e sim possibilidade de existência da ação e realmente eu embora não seja uma matéria pacífica sempre entendi que as desistências da ação não eram não deveriam ser homologadas em sede de recurso extraordinário nem de recurso de natureza extraordinário e já decidia isso lá no tribunal superior do trabalho na medida que havia necessidade de intimação da parte contrária completamente diferente do recurso onde a desistência do recurso não exige anuência da parte contrária mas aqui a questão que se coloca do meu ponto de vista foge completamente a questão de seu mandato de segurança pode ser em qualquer ação é saber se uma ação no caso um recurso sujeito a repercussão geral comporta desistência que implique no não julgamento pelo plenário e aí eu acompanho na íntegra com todo respeito a fundamentação do ministro Teoria Zavascki acompanho o eminente relator no sentido que se prossiga o julgamento mas faça essas distinções pois não agradeço a você senhor presidente eu só gostaria embora já tenha votado só de ressalvar que eu não votei sob esse fundamento que o ministro Teori aqui trouxe e agora é subscrito pela ministra Rocha e permite fazer uma ponderação quer de razão sistemática quer de fundo do ponto de vista sistemático nós já temos uma razão objetiva na tese formulada a qual eu aderi que a chancela da repercussão geral é impeditiva da repercussão geral ponto é uma razão a desistência a desistência perdão a desistência essa parece-me ser uma razão objetiva mais que suficiente para desatarmos o honor que aqui se colocou a outra razão de fundo é que com a devida venda ministro Teori fazer um juízo de valor sobre aquilo que eventualmente parece talvez nos levasse a uma investigação maior dessa motivação não acho que precisemos chegar a tanto e por isso eu votei apenas no primeiro fundamento e gostaria de realçar que estou acompanhando a tese a posição do relator a luz da tese formulada pelo ministro Barroso com esta fundamentação objetiva vale dizer a chancela de repercussão geral impede o acolhimento do pedido de desistência é só presidente eu me se me permite eu agradeço ao ministro Fachin porque tocou num ponto importantíssimo e eu na verdade subscrevi os fundamentos do ministro Teori naquilo em que ele diz que o que nós estamos discutindo hoje nada com todo respeito tem a ver com o decidido neste processo em que eu fui a redatora os 669 e 367 vossa excelência agora me oportuniza deixar claro o que parece que não ficou porque na verdade a proposta do ministro Luiz Roberto eu acompanharia no sentido da continuidade do julgamento da questão posta sobre repercussão geral mas eu não digamos endossaria como não endosso a possibilidade de alterarmos a tese fixada neste recurso extraordinário em que eu fui a redatora mas em verdade não estamos alterando nós estamos prevendo uma situação diversa mas é muito mais amplo não se contrapõe não penso que não há nenhuma contraposição não claro perfeito estamos de acordo isso Fux senhor presidente eu já pude adiantar que quando o processo ele perpassa pelo crime da repercussão geral ele passa a ser transindividual e a parte não pode dispor disso tanto que os efeitos da repercussão geral dentre outros é o de sobrestar milhares de ações como você disse que já mencionou então seria absolutamente incompatível com o sistema que o cidadão isolado pudesse deixar sobre o estado um número infinito de ações porque não se julga reconstitualidade de um dia para o outro então eu estou absolutamente de acordo com a tese de que admitida a repercussão geral é incabível a desistência em segundo lugar que eu pedi a vossa excelência para ver o corpo é o seguinte uma coisa no mandato de segurança a sentença afirmar que a parte não tem direito do licenciado isso não faz com o julgado material e ela pode renovar o mandato de segurança ou uma outra demanda mas se no mandato de segurança se afirma que a parte não tem direito esta matéria faz coisa julgada material e foi por isso que eu me antepus a essa possibilidade de desistência do mandato de segurança mesmo depois da sentença definitiva do juiz eu entendo até que a parte possa transacionar com a coisa julgada chega depois fazer o acordo não tem problema agora a parte desistir de mandato de segurança com sentença definitiva no meu modo de ver não é chancelado pelo sistema jurídico o que o sistema diz o seguinte a desistência da ação antes da cessação do réu pertence ao autor como dono nos lites decorrindo para a resposta tem que ter o consentimento do réu depois do saneamento não pode desistir porque aí é um atentado à dignidade da jurisdição a jurisdição está pronta para ser prestada máximo quando já tem sentença definitiva se já tem sentença definitiva o que as partes podem fazer é uma transação agora é desistir da ação depois da sentença proferida de sorte que por todos esses fundamentos muito embora eu tenha ficado vencido daí a ministra Rosa ter sido redatora do acordo porque eu fiquei vencido e pedia para ver o código por ter absoluta certeza por exemplo que o ministro não votou porque ele tinha esse mesmo entendimento repetitivo do STJ de sorte que essa tese que foi fixada é uma tese que tem uma juridicidade muito tênue porque ela não foi muito debatida entre os atuais integrantes da corte mas de toda maneira eu acompanho o relator no sentido de que admitido a repercussão geral é impossível a desistência do autor isolado ministro se fosse excelência se me permite era o ministro Eros por isso que vossa excelência estava como de vossa excelência mas o ministro Eros é que tinha a vontade também eu não participei desse julgamento mas seja com mais razão ainda mas o ministro também não participei e também tenho dúvida quanto a tese mas existe uma repercussão geral bem eu também vou pedir venia ao ministro Marco Aurélio acompanhando o relator eu entendo que quando o processo é apontado para a repercussão geral ou quando se reconhece a repercussão geral num recurso extraordinário ele assume contornos objetivos e não pode mais ser objeto de desistência por relativamente as partes que integraram inicialmente a LIDE até por razões de política judiciária nós não podemos desistir dessa ação porque afinal de contas são 108 casos sobrestados estão aguardando o julgamento desta tese e o Supremo Tribunal Federal tem que dar uma resposta a esses judicionários que estão aguardando o pronunciamento da corte portanto superada a questão de ordem no sentido da proposta do eminente ministro relator que se traduz na impossibilidade da desistência de qualquer recurso ou mesmo de um mandato de segurança uma vez apontada a repercussão geral do recurso vencido o ministro Marco Aurélio que entendia de modo contrário você agora prossegue para a leitura do relatório senhor presidente todos esses debates já deixaram bastante objetivado o objeto da impetração é uma impetração contra uma determinação da fundação de apoio à escola técnica FAETEC do estado do Rio de Janeiro no sentido de não tendo o servidor grevista comparecido não pagar cortar o ponto e é este o tema que está em repercussão geral houve no acordo um recorrido a concessão da segurança o recurso extraordinário é doente público o tema foi colocado em repercussão geral iniciado o julgamento e como eu já adiantei senhor presidente eu estou trazendo voto no sentido de estabelecer que a deflagração de greve por servidor público corresponde à suspensão do trabalho e ainda que a greve não seja abusiva como regra a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga ainda que a greve não seja abusiva a remuneração não deve ser paga porque a pessoa não trabalhou e esses valores senhor presidente vossa excelência presidente de um tribunal eu sou os presidentes dos órgãos públicos nós não dispomos desses valores eles não são conselheiros me permite uma parte ontem esse tema foi longamente debatido no cnj a propósito de um enunciado número 15 que já havia sido aprovado em 2012 mas não publicado e um eminente conselheiro daquele daquele egrégio sodalício ele concedeu um eliminar autorizando um determinado tribunal do país a descontar as horas paradas e o argumento desse conselheiro foi exatamente nessa linha que vossa excelência está trilhando no sentido de que esse tratando de um erário público quer dizer não é possível o horário fazer uma benesse contemplando um pagamento a alguém sem uma contrapartida relativamente a um serviço prestado presidente pois não apenas para lembrar que nós estávamos deliberando sobre a questão de ordem e parece que temos advogados inscritos para sustentar não na questão de ordem eu sei mas nós já decidimos a questão de ordem porque o senhor excelência está fazendo relatório já está fazendo relatório eu já adiantei como voto já disse anteriormente como voto e eu estou com a palavra o relator não, não eu não estou tirando a sua palavra eu apenas pergunto se vossa excelência não quer ouvir os advogados senhor presidente eu continuo a minha manifestação e digo que o desconto somente não se realizará no meu voto senhor presidente se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional de trabalho tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído mediante conduta recriminável para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos então é este o tema que está colocado como eu já adiantei senhor presidente eu estou dando provimento ao recurso para fixar estas teses e penso que isso facilita até o trabalho dos advogados até porque foi uma defesa da ordem dos advogados no sentido inclusive estava no estatuto foi declarado inconstitucional para esta corte que as sustentações deveriam ser após o voto e ao fazer o meu relatório eu não estou proibido em nenhum lugar de adiantar o meu voto e os meus fundamentos fico contente porque se vossa excelência estivesse aqui quando nós apreciamos essa matéria eu não teria ficado vencido isoladamente isso sem prejuízo contaria ministro Marco Aurélio com a minha o meu voto daria daria adiância aliás ministro Toffoli sem prejuízo de vossa excelência voltar atrás nas suas conclusões dependendo do brilho das sustentações orais sim, exatamente ou dos debates com os eminentes colegas essa é uma proposta que trago e como já ocorreu e eu já o fiz em outros julgamentos já até diante dos debates e de posição ter após até ouvir sustentação oral na turma já ocorreu de eu indicar adiamento para rever o posicionamento isso evidentemente estamos sempre abertos senhor presidente então eu dou um relatório por feito adiantando já o meu voto no sentido do provimento do recurso eu vou pedir licença eu tenho uma audiência com parlamentares para atender mas estarei ouvindo aqui ao lado e colher o voto depois dos demais pois não então eu convido a doutora Cristina Aires Correia Lima para falar em nome do recorrente fundação de apoio à escola técnica sua excelência advogada é procuradora do estado do Rio de Janeiro uma palavra por até 15 minutos silentíssimo senhor presidente silentíssimo senhor procurador geral da república e demais ministros bom fixada a tese em repercussão geral acho que podemos ser objetivos qual é a tese que está em discussão o acordo recorrido entendeu que o artigo 37 e o ciso 7 da constituição teria sua eficácia totalmente negado ao direito de greve dos servidores públicos se se permitisse o desconto dos dias parados uma vez que isso seria uma extinção do próprio direito de greve o estado a FAETEC representada pela procuradoria do estado recorreu alegando que isso violaria a própria discrição do artigo 37 que coloca que o direito da greve será exercido nos limites da lei e o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão nos mandatos em junção 670 708 702 cujos julgamentos ocorreram após a decisão do acordo recorrido o que fixou o Supremo Tribunal Federal naquela ocasião entendeu que havia mora do legislador mas que as leis que regem a greve dos seletistas seriam plenamente aplicáveis e aqui o relatório voto e até emenda do ministro Gilmar foram claros em afirmar que é inclusive a disciplina do artigo 7º da lei como o ministro Toffoli já falou que permite que determina a suspensão do contrato de trabalho durante a greve é plenamente aplicável ao servidor público e ainda corroborando o voto do ministro Gilmar aos serviços públicos as greves no serviço público tem que se dar ainda uma interpretação mais restritiva a esse dispositivo uma vez que se trata de serviços públicos muitas vezes considerados que podem ser equiparados às atividades essenciais da lei da greve e que demandam ainda uma apoderação com os princípios da continuidade e adequação do serviço público à população no caso aqui ainda serviço de educação em que ficaram sem aulas crianças e adolescentes então o estado do Rio ou a FAETEC através da procuradoria do estado entende pertinente a colocação do caso em repercussão geral principalmente para conferir os efeitos da repercussão geral os efeitos para transindividualização a todos os casos em que se discute questão tão relevante tanto para os servidores públicos quanto para a administração então requer provimento do recurso na forma inclusive de várias manifestações da primeira da segunda turma e manifestações monocráticas de vossa excelência que nós citamos no memorial obrigado agradeço a vossa excelência convido agora o doutor José Luiz Wagner que falará pelo recorrente agora vossa excelência poderá esgotar a temática excelências boa tarde infelizmente o ministro Toffoli não vai ouvir diretamente a explicação estar ouvindo o sistema interno que ótimo nós viemos justamente a tempo de tentar falar com ele nós fomos impedidos em função da greve do judiciário que é uma triste coincidência está aí a greve do judiciário e nós fomos impedidos por isso mas falamos com assessor do ministro um outro aspecto que eu queria colocar o seguinte excelências por favor vamos então repensar as datas em que vossas excelências publicam as pautas porque o meu colega advogado desse processo mora em Campos no interior do Rio de Janeiro e a pauta foi publicada no dia 28 sexta-feira da semana passada ou seja foram dois dias para o colega conseguir achar alguém em Brasília que pudesse atuar em seu nome nesse processo dois dias úteis por que que nós não podemos publicar esta pauta com no mínimo uma semana como que nós podemos penalizar o advogado por ter assumido o processo na última hora se é esse tribunal que está publicando as suas pautas na última hora e qual é a necessidade disso convenhamos no primeiro mês na primeira pauta seguinte talvez haja um pequeno atraso nas subsequentes os funcionários se adaptarão a isso todos se adaptarão a isso e melhorará a relação com toda a advogacia nacional porque vocês já imaginaram o pessoal que mora em Rio Branco em Macapá no interior do Amapá como vai ter condições de se deslocar para cá então antes de dizer que nós agimos de má fé excelências esse tribunal tem que repensar a sua organização com toda a educação eu quero colocar porque eu fui acusado de ter agido de última hora não podia ser de outra forma foi imposição das datas que vossas excelências impõem aos advogados em segundo lugar excelências nós estamos se criou uma norma hoje que tem uma gravidade muito grande porque é a seguinte vejam bem quando vossas excelências remetem um processo para o plenário virtual que eu saiba este fato não é publicado previamente para os advogados e se criou nesse plenário hoje uma consequência para isso uma relevante relevante consequência jurídica que é o fato de que a parte não poderá mais desistir do mandado de segurança de um fato que ele desconhece do qual ele não é intimado nós não fomos sequer intimados de que foi para o plenário virtual então assim necessariamente se a decisão já foi tomada é esta tem que ser alterado o procedimento os advogados terão que ser intimados com antecedência de que o processo vai para o plenário virtual para apreciar a repercussão geral porque isso tem consequência em relação à própria parte e o que foi decidido hoje aqui é estabelecer uma norma de efeito retroativo não existia esse condicionante e esse condicionante foi criado foi criado porque não está na lei ele foi criado muito bem excelências o problema que acontece em relação ao processo eu queria pedir para dizer o seguinte eu acho que obviamente eu me senti ofendido com algumas considerações a respeito de estar agindo em má fé excelência no caso concreto eu fui subestabelecido hoje pelo colega pelas circunstâncias que eu já esclareci não atuei no processo o colega juntou a petição com a desistência e o subestabelecimento e eu conversei com ele sobre essa questão porque há uma situação específica nos autos que não foi me deixado dizer até esse momento depois de ter decidido o indeferimento da desistência é que as horas não trabalhadas foram repostas por todo mundo foram repostas a ação de mandato de segurança perdeu o objeto o fundamento para pedir isso era só esse as horas trabalhadas foram repostas e se criaram mil compreensões a respeito da conduta então sinceramente eu inclusive respeitei a posição e entendo que as normas do regimento devem ser necessariamente cumpridas para que haja organização do trabalho mas do jeito que a questão foi posta e foi discutida e foi colocada eu fui aqui acusado de estar agindo de má fé quando o problema na verdade é que a situação de fato não tinha sido devidamente esclarecida bem mas como eu dizia excelências o que se viu hoje o que se viu hoje foi uma mudança ou pelo menos um novo entendimento deste tribunal a respeito da matéria de uma matéria que ele acha importante julgar isso foi dito pelo relator que era importante apreciar essa questão da greve em curso greves no país em curso greve do judiciário eu não vou dizer nada eu só vou dizer que nós não tentamos manipular nada nós queríamos exercer um direito não podemos ser acusados de manipulação quando nos baseamos numa decisão com repercussão geral de vossas excelências que dizia que era possível fazer eu me baseei numa decisão de vossas excelências que dizia isso então de agora em diante eu vou ter medo de me basear em decisões de vossas excelências pode ser que eu seja mal interpretado bem mas excelências vamos agora na verdade como eu imaginei que não haveria esse problema todo não me preparei especificamente para sustentação oral de mérito mas eu quero abordar uma questão absolutamente relevante e importante do voto do voto do relator ele disse que haveriam exceções situações em que o trabalhador teria direito aos salários e eu pergunto a vossas excelências quem vai decidir isto essa é a questão que está em discussão aqui não é se o salário pode ser descontado ou não essa é uma questão a segunda questão é se ele puder ser descontado quem vai dizer isto o que está acontecendo hoje em relação ao serviço público a partir de uma decisão de vossas excelências foi jogado para dentro dos dos tribunais de justiça dos TRFs e do STJ a discussão sobre as demandas que envolvem a greve mas esses tribunais não tem uma tradição e nem uma regulamentação como tem a justiça do trabalho de tratar essa questão com outro caráter de impor as partes um processo de negociação de chamar as partes para conversarem para discutirem o que fazer então a decisão de vossas excelências mesmo que seja no sentido de autorizar o desconto dos dias parados mas quem vai dizer quando ocorre a exceção e só tem um jeito de regulamentar isso excelências e o jeito é que só seja possível esse desconto se houver autorização judicial porque o juiz está além do processo ele está acima dessa realidade concreta ou vamos admitir que o próprio empregador diga que aquele movimento é ilegítimo porque que poder tem o empregador de reconhecer ele mesmo se ele descumpriu ou não a legislação é ele que vai dizer olha eu realmente não cumpri o acordo que eu prometi o ano passado então eu não posso descontar alguém acha seriamente que isso vai acontecer não evidentemente que não então mesmo que a decisão seja no sentido de autorizar o desconto dos dias de greve isso teria que necessariamente ser precedido de uma decisão judicial e é para isso que vossas excelências através do mandato de injunção criaram aquele conjunto de normas e inclusive atribuíram competências para o julgamento dessa questão pelos tribunais então o que nós o que me parece que é fundamental aqui são duas discussões a primeira se é possível o desconto ou não em função da garantia constitucional do direito a segunda é que se for possível qual é o procedimento por isso qual é o procedimento razoável será razoável permitir que os trabalhadores deliberem sobre se eles têm direito a receber o salário ou não porque se o empregador puder deliberar então não haveria diferença nenhuma em os sindicatos deliberarem sobre isso se não é assim é o judiciário que teria que deliberar então eu peço a vossa excelência que abstraídas todas as rusgas aparentes decorrentes do episódio considerem os interesses dos meus clientes e o fato inclusive de ter havido essa reposição das horas muito obrigado e peço desculpa à presidência por qualquer excesso que eventualmente tenha cometido na defesa dos meus clientes muito obrigado vossa excelência exerceu munos da advocacia defendendo com veemência o seu cliente merece incômios e não críticas bem o ministro Toffoli bem aliás agora temos aqui nós vamos então chamar o primeiro a meticúria que falará pelo estado de São Paulo que é o doutor Pedro Ubiratã Escorel de Azevedo terá sete e meia minutos sete e meia minutos vossa excelência terá sete até sete e meia minutos para falar Boa tarde senhor ministro presidente senhora ministra Rosa Weber senhores ministros Rodrigo Janot eu queria primeiro cumprimentar o ministro Fachin que eu conheço tive a oportunidade de conhecer os trabalhos desde o tempo que vossa excelência era do antigo Instituto de Terras e Cartografia e Florestas do estado do Paraná em 1986 possivelmente cumprimentar e desejar sorte na sua judicatura que eu não tive essa oportunidade e queria dizer muito rapidamente se a gente estivesse no Tribunal Superior do Trabalho ministra Rosa ou no Superior Tribunal de Justiça já é essa metodologia do relator adiantar o voto e consultar advogados que se quer sustentar ou manter a sustentação porque ele corre o risco de perder e eu já vi um caso desse no José Delgado que o advogado insistiu o recurso dele era provido ele sustentou e perdeu o recurso então para que a gente não corra esse risco eu vou ser breve aqui mas que ia realçar algumas coisas que me parecem importantes Marco Aurelio que já foi dito aqui que esse caso tem uma uma questão bastante interessante que é o seguinte pelo mesmo fundamento ou seja pela nota por reconhecer inaplicável 37 inciso oitavo o estado do Rio recorreu buscando a reforma e o tribunal concedeu a segurança e isso se explica historicamente porque naquela ocasião ainda não havia sido julgado o mandato de junção 708 de relatoria do ministro Gilmar que sedimentou a jurisprudência da corte no sentido de que até que se sobrevém a lei que antigamente era complementar mas depois da emenda 19 o qualificador complementar se foi modificado para a lei específica da greve do serviço público que é um tema tormentoso mas nos parece que a hipótese aqui é de provimento do recurso com reafirmação dessa jurisprudência que é uma jurisprudência plenária da corte e que é a hipótese dos autos já que o caso concreto é muito antigo houve essa superveniência da perda do interesse do recurso muito embora é bom reafirmar que o recorrente é o estado do Rio de Janeiro que é vencido mas eu queria realçar apenas algumas questões quando o ministro Gilmar relatou esse mandado de injunção e o plenário assim decidiu ficou pacificado que se aplicava a lei federal 7.783 de 89 e essa lei é muito clara no sentido de que a participação na greve suspende o contato do trabalho se assim é não há como se pagar dias parados essa é a regra geral e essa regra geral é remansosa no tribunal superior do trabalho tem o ministro Maurício Gordinho Delgado que é um grande além de ser um grande ministro um grande doutrinador né ministro da Rosa na área trabalhista ele diz que todas as clausas contratuais não se aplicam durante a suspensão que não se presta serviço não se paga salário isso é produção doutrinária de sua excelência então já há esse entendimento que a greve suspende o contrato do trabalho no caso do serviço isso como regra geral para qualquer trabalhador público ou privado né e a questão é mais aflitiva como hoje a gente teve a oportunidade eu no engarrafamento aqui vivenciei isso né que a greve ela precisa ser exercida é uma manifestação legítima mas em nenhum momento a constituição nos diz que que na greve há garantia de pagamento dos dias parados o que a constituição garante no artigo 9 como regra geral é que os trabalhadores podem fazer greve sem que disso decorra uma dispensa por exemplo por algum tipo de retaliação é até aí que nos parece ir o artigo 9 que é a regra geral e o artigo 37 que trata especificamente da administração pública no inciso oitavo né ele no inciso sétimo perdão né ele prevê uma hipótese ou uma promessa de hipótese mais restritiva justamente por se tratar de serviço público não seria por outra razão que a dicção do artigo é o direito de greve aí no capítulo da administração pública inciso sétimo será exercido nos termos e nos limites definidos em lei então essa já é uma uma sinalização para o legislador de que em se tratando de serviço público o direito de greve vai ser mais limitado do que a regra geral do artigo nono e eu queria realçar isso que o grande a administração pública como já disse o presidente há pouco ela não pode dispor dos recursos públicos que lhe são atribuídos pela arrecadação penosa dos impostos ela não tem disponibilidade para pagar dias parados com recursos do erário porque isso sequer é possível na esfera privada só que na esfera privada os trabalhadores têm a possibilidade de infligir um dano econômico para o empregador e na hipótese do serviço público esse dano acaba desaguando no usuário do serviço público que a população justamente mais baixa renda é quem manda o filho para a escola pública quem depende por saúde pública quem depende de transporte de massa então não se pode portanto permitir que o desconto dos dias parados seja imune para o serviço público não somente pela regra já definida pelo ministro Gilmar no mandato de junção 708 mas também porque isso levaria a eternização das greves porque a greve como fenômeno social ela supõe ela tem um tempo finito ela deságua numa negociação se uma das partes pode fazer greve e não tem nenhuma penalidade por isso e portanto nenhum estímulo os movimentos grevistas certamente paralisarão o serviço público numa hipótese e paralisando o serviço público eles vão penalizar o usuário do serviço público que a grande maioria da população que depende disso que tem menor renda e isso tudo em detrimento da boa organização e da segurança jurídica que já foi plasmada no mandato de injunção já referido eu só queria finalizar dizendo que essa possibilidade de desconto de dias parados que está em memorial que nós distribuímos pela câmara técnica do colégio de procuradores isso é previsto no comitê de liberdade sindical da OIT no código de trabalho do Chile no código de trabalho de Portugal que é insuspeito nesse aspecto é jurisprudência na França e na Argentina ou seja todos esses países admitem o desconto dos dias parados como contraponto do exercício do direito de greve seja ele privado ou público com essas razões eu reitero o que já disse no memorial pelo provimento do recurso com a reafirmação da jurisprudência já sedimentada nos mandatos de junção 708 relatado pelo ministro Gilmar muito obrigado agradeço a vossa excelência convido agora a fazer uso da palavra em nome do Omicus Curia Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal Ministério Público da União FENAJUF doutor César Brito senhor presidente senhores ministros senhor procurador colega advogado estudantes servidores da casa que tem uma honra de representar aqui dessa tribuna em 1988 nós estávamos felizes aprovamos uma constituição que chamávamos de cidadã disse-nos ela que revogada fora a ideia do estado absoluto que quando discordado podia matar podia demitir podia exonerar achávamos ali naquele 1988 que o Brasil entraria em definitivo numa democracia infelizmente como nós sabemos é muito mais fácil mudar uma lei do que a cabeça do homem homens continuaram pós 88 assumindo governos estaduais municipais e também o governo federal porque são homens que assumem os governos o estado é abstrato mas homens concretizam essa abstração e homens continuam autoritários alguns democráticos também estão aqui tratando do direito de greve que vai se aplicar para o Brasil nos municípios nos estados e na união e todos nós sabemos que homens podem cometer e cometem o tempo todo em nome da sensibilidade a incompreensão de que eles são donos do estado de que eles não têm a sensibilidade de mandar repor a dignidade do salário isso acontece o tempo todo nós sabemos que homens continuam dizendo que servidores públicos são empregados seus eles são donos desses empregados continuamos dizendo que não se paga salário no prazo correto como a vossa excelência registra no voto que se adianta sabemos que os homens continuam cometendo arbitrariedades por isso que a Constituição de 88 se preveniu dessa falência do próprio homem criando instrumentos de proteção criando instrumentos falando de princípio da moralidade da impessoalidade da legalidade e criando pela primeira vez na nossa república o direito de sindicalização o direito de se defender coletivamente contra aquele que abusa da sua compreensão de Estado essa é a razão de termos criado no Instituto Brasileiro o direito de sindicalização dos servidores públicos que enfrentam ainda outros problemas aqui essa casa vai discutir a questão da data base a discussão da reposição da inflação que mata e que atinge o direito de sobrevivência do servidor trouxemos aqui já dados demonstrando que as greves ocorrem exatamente porque não há recomposição salarial não se conta o dever de recompor o poder aquisitivo das pessoas e por isso que os sindicatos compreendendo a sua importância constitucional a razão de ser da sua importância constitucional compreende que é preciso contestar os homens que confundem autoridade com autoritarismo é por isso que os sindicatos buscam e lutam contra aqueles que não compreendem a importância de ter condições de trabalho dignas esse é o tema que aqui está a se debater o ministro Toff corretamente adiantando seu voto e a tese que o AB sempre defendeu traça aqui hipóteses de que é possível mesmo em caso de arbitrariedade do Estado se fazer greve e mandar se pagar o seu salário é o direito de sobrevivência humana é o direito de organização de se defender contra aquele que é autoritário e esse é o tema que é posto não a questão se deve se descontar ou não a remuneração a questão é quem deve determinar o desconto quando deve ser discutido o desconto é possível a compensação nós estamos falando o momento e quem é que deve definir esse momento o administrador que foi arrogante que justificou a greve ele próprio vai ter esse poder também de definir o momento próprio da fixação o impedimento da resistência a sua própria arrogância esse é o momento não o que está se pondo o que se está discutindo o tempo todo é que essa matéria tem que ser delegada ao Estado juiz o Estado neutro o Estado que não é parte nesse conflito o Estado que exatamente por sua especialização e sua neutralidade pode decidir se naquele caso concreto for o Estado arrogante se for a ele o causador da dor do servidor esse é um momento importante para a democracia e firmar o nosso princípio de que o Estado pode e deve ser fiscalizado e que os servidores públicos todos eles tem o sagrado dever de exigir melhores condições de trabalho e que não pode delegar exatamente aquele aquele que causou a motivação que justificaram a greve que pode resultar se assim decidir o judiciário na perda da sua subsistência com a possibilidade de impedir melhor a criação dos seus filhos dizer que é esse senhor que ocupa temporariamente uma função pública como prefeito como Estado como presidente que é ele que vai decidir como amordaçar mais o servidor excelência o tema é extremamente relevante e como aqui posto mais relevante para a democracia brasileira é relevante para compreendermos que os servidores públicos tem o direito da defesa tem o direito da reivindicação tem o direito da contestação e quando confrontado com aquele que está na outra parte e o Estado parte ele tem que procurar o poder judiciário porque também escrevemos na nossa constituição que a ameaça de direito não pode impedir a apreciação do poder judiciário nós escrevemos na nossa constituição que é o judiciário que tem que decidir quando as partes não conseguem decidir que é o judiciário que tem que levar a voz a voz da neutralidade mas a voz do compromisso com a efetividade da constituição esse é o tema que aqui trago defendendo servidores que lutam para uma recomposição salarial que anos não chega para ele que está agora no congresso discutindo isso para que possa recompor o seu padrão aquisitivo quando o Estado não lhe escuta e se o Estado não escuta não resta outra alternativa do que buscar o próprio poder judiciário a tese que se pede que se firme não é que se pode descontar ou não o salário se deve ou não compensar o salário mas um momento que possa fazer isso é o momento em que o judiciário reconhecer que naquele caso específico como pontuou o ministro Toff há ou não razão para a paralisação a razão não pode ser dada repito àquele que causa a dor essa é a contribuição com o amigo escuro que se faz a causa agradeço a vossa excelência convido agora doutor Cláudio Santos que falará pela Federação de Sindicato de Trabalhadores das Universidades Brasileiras terá também até sete e meia minutos para falar Obrigado Sr. Presidente Soltíssimo Srs. Ministros Soltíssima Sra. Ministra Justíssimo Procurador-Geral da República fala em nome dos servidores e servidoras das universidades brasileiras que se encontram em greve há 94 dias neste exato momento Srs. Ministros Sra. Ministra nesse caso específico do desconto dos dias parados e nós que acompanhamos a paralisação de servidores desde que esse direito foi assegurado na Constituição e mesmo antes o que se constata é que na prática o desconto dos dias parados é usado como punição como punição ao servidor que está em greve não se está preocupado em resolver o conflito coletivo que gerou a deflagração do movimento paredista não é isso que se discute o administrador como bem colocado pelo colega que me antecedeu utiliza-se desse instrumento para punir e às vezes ele resolve descontar depois de um mês depois de dois meses depois de três meses de greve quando o processo não se resolve estamos diante de um direito fundamental um direito consagrado pela República e claro claro ele tem que se relacionar com os demais direitos fundamentais mas no caso concreto ante a inércia do legislativo em regulamentar esse direito o que se tem na prática é a utilização como punição e vejam senhores ministros senhora ministra quando esse plenário definiu em estender mudando a sua jurisprudência da década de 90 do século passado em estender a aplicação da lei de greve da iniciativa privada aos servidores públicos o estendeu com todos os seus efeitos enfim vem sendo utilizada perante o poder judiciário mas no artigo no ponto no fundamento que toca ao que está sendo discutido aqui nesse plenário o artigo da lei de greve diz a greve suspende o contrato de trabalho não há dúvida em relação a isso paralisação não há trabalho está suspenso o contrato de trabalho na iniciativa privada mas o artigo da lei continua diz as pendências serão resolvidas por intermédio de acordo convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa ou seja senhores ministros senhora ministra no caso da iniciativa privada há negociação coletiva em que as partes vão dispor de como vão tratar das tarefas que ficaram sem fazer como é que vai ser refeito o serviço como é que vai colocar o serviço em dia é isso que acontece na iniciativa privada e com todo respeito com todas as vendas de estilo ao colega que me antecedeu do estado de São Paulo o TST o HSTST ministra Rosa tem ciência disso a sessão de serviços coletivos em muitos casos determina o pagamento dos dias parados com a compensação por quê? porque ao analisar o conflito verificou-se que o patrão foi abusivo a abusividade foi por conta do empregador e os trabalhadores só foram a greve deflagrado normalmente formal e materialmente não abusiva e nesses casos em várias ocasiões o TST defere o pagamento quando não se chega a um acordo coletivo e os servidores públicos senhores ministros senhora ministra negociação coletiva para recompor não tem recentemente aprovada a conversão 151 até hoje não regulamentada e muitas vezes a greve é para que a autoridade pública negocie com os servidores quantas vezes o ministro Marco Aurélio foi relator na época da presidência de uma greve 2001 dos professores das universidades em que após 90 dias de greves é que o ministro da educação resolveu receber os grevidos para negociar exatamente quando o poder judiciário no caso do STJ deferiu o pagamento dos dias parados mandou o pagar os dias parados aí sim houve a negociação por parte do estado a greve é um instrumento democrático em defesa da cidadania é uma reação pacífica e ordenada dos trabalhadores contra atos que impliquem direto e indiretamente desrespeito a dignidade da pessoa humana e no caso dos servidores públicos senhores ministros o estado reiteradamente desrespeita a dignidade dos servidores ao não recompor a sua remuneração ao não oferecer condições de trabalhos dignas em que tem que se fazer greve e não aceita celebrar acordo em relação a clausas sociais que muito bem poderia ser atendida sem nenhum despenho financeiro é muitas vezes o estado patrão que leva a categoria a greve os servidores públicos e dos trabalhadores não vão a greve de uma forma inadvertida ou sem motivo muito antes pelo contrário senhores ministros senhora ministra então neste caso específico do pagamento dos dias parados está se a apreciar um aspecto apenas um aspecto punitivo e a solução do conflito e outra questão fala em nome dos trabalhadores das universidades não havendo pagamento dos dias parados a universidade está desobrigada de concluir o semestre não houve trabalho não houve pagamento dos dias parados cancela-se o semestre porque ele vai trabalhar recompor as aulas terminar o semestre as matrículas no caso dos servidores restaurante universitário sem ter recebido vai trabalhar em dobro e sistematicamente historicamente senhores ministros senhores ministros há este acordo para a colocação do serviço em dia para a compensação dos dias parados em alguns casos o próprio executivo federal editou decretos disciplinando a colocação do trabalho em dia do serviço público não está aqui a se discutir o atendimento às necessidades mínimas da população os casos necessidade imperiosa não é isso discute-se um único tema que é o tema punitivo deixando de lado tudo que leva a deflagração da greve portanto senhores ministros senhora ministra no sismo procurador o parecer é favorável a tese dos servidores públicos em esse egrégio tribunal em caso de repercussão geral autorizar em caso de ele autorizar o desconto indiscriminado pelos dias parados de greve sem considerar todo o contexto está se há a conferir uma carta branca aos administradores públicos para punirem seus servidores sem nenhuma preocupação com a sociedade e com o próprio servidor muito obrigado senhor ministro pela atenção de vossas excelências e passo a palavra no próximo colega e em último lugar falará pelo amigo escúria federação nacional dos sindicatos dos trabalhadores de saúde trabalho e previdência social doutor luiz fernando silva também terá até sete e meio minutos muito obrigado excelência excelentíssimo senhor ministro relator excelentíssimo presidente excelentíssimo procurador geral da república pessoa dos quais saúdo os demais ministros e ministra presente meus colegas que me antecederam já colocaram bem a questão eu pretendo apenas me fixar numa questão que eu como advogado e como estudioso da área jurídica tenho ainda a ilusão de fazer eu aprecio a constituição brasileira e considero que a constituição brasileira foi um avanço considerável no marco das constituições rígidas do pós guerra no sentido de estabelecer como marco central para a gestão do estado para o poder judiciário para o poder legislativo o princípio da legalidade por exemplo e ao trazer e incorporar a constituição brasileira um princípio social fundamental como o direito de greve que a nosso ver para os servidores públicos não há que se fazer diferença de que ele é um direito social fundamental a constituição a meu ver quis dizer essa cláusula é cláusula fundamental a partir da qual tanto o legislador quanto o poder executivo quanto o poder judiciário estão vinculados e devem a partir dela decidir eu ouvi hoje aqui senhores ministros sobretudo da parte governamental argumentos que me parecem querer revogar o direito de greve em função dos malefícios que ele causa e sempre causa é evidente não há greve em nenhum lugar do mundo que não cause algum tipo de malefício a alguém isso é natural infelizmente é do instituto mas o instituto é um instituto democrático nós precisamos trabalhar para que ele seja o mais democrático possível de parte a parte são 27 anos excelência sem regulamentação 27 anos desde a constituição de 88 seja do direito de greve seja do direito a negociação coletiva com as ressalvas que eu considero que devemos ter sim em relação a negociação coletiva temos limites reconheço que temos limites na questão do setor público mas é inaceitável que o poder público e sobretudo o poder executivo e sobretudo a presidência da república porque ela quem tem a prerrogativa de dar início ao processo legislativo dessa matéria se mantenha omissa por 27 anos e nós estejamos aqui dando a administração pública sobretudo ela sei que o poder judiciário também se encontra em greve mas é absolutamente sazonal é absolutamente casual a greve no poder judiciário ela é corriqueira no poder executivo porque lá é que as lesões ao direito são mais graves são mais acentuadas e exatamente o poder executivo que deveria iniciar o processo legislativo se omite de fazê-lo por 27 anos e nós entregamos ao poder executivo o tacão ou seja vocês não precisam regulamentar a matéria por mais que o supremo já haja em ação de inconstitucionalidade por omissão reconhecido e mandado de injunção estabelecido a forma do exercício do direito provisoriamente o governo federal e o congresso nacional permanecem omissos deliberadamente esse aspecto me parece que é importante pensarmos nesse momento excelências nós não entendemos que a greve não deva gerar o pagamento dos dias não trabalhados e a reposição do trabalho ao contrário nós entendemos que sim deve ser obrigatória a reposição dos dias não trabalhados porque entendemos que não deve haver pagamento sem serviço prestado mas esse serviço prestado tem que ser prestado ao final do processo de greve recuperado ao final do processo de greve não como horas extras mas como trabalho que os servidores haverão de fazer para recolocar aquele serviço em dia isso deve vir com a regulamentação desse direito mas não vem por parte do governo federal porque não lhe interessa regulamentar porque enquanto não regulamentar ele pode aplicar as sanções desde o primeiro dia de greve e dou um exemplo aos senhores o INSS está em greve nesse momento há mais de 60 dias a medida judicial interposta pela Procuradoria Federal pedir apenas a definição do percentual mínimo de funcionamento não pediu ilegalidade da greve por quê? porque a greve foi feita estritamente em cumprimento à lei de greve observando fielmente o que vossas excelências determinaram entretanto desde o primeiro dia de greve o governo procedeu ao desconto o governo já não vai mais nem ao Superior Tribunal de Justiça pedir a ilegalidade porque não lhe interessa não é preciso ele tem o tacão ele pode aplicar de imediato a sanção e é evidente que ele o faz com o objetivo de coagir os servidores é evidente que ele o faz para tentar impedir um direito constitucional que vossas excelências já reconheceram inúmeras vezes e que é taxativo na Constituição brasileira eu tive o cuidado de levantar algumas alusões feitas por vossas excelências em alguns votos que me parece que reitera o entendimento mesmo dos senhores de que a administração pública quando age age com esse objetivo sim de coagir o ministro Marco Aurélio num voto antigo ainda na greve dos professores da universidade falava em ato de proporção descomunal que ataca a verba alimentar o ministro Luiz Fux há poucos anos atrás numa greve dos servidores do Rio de Janeiro numa reclamação 16.535 falava em objetivo de desestimular e desencorajar o exercício do direito constitucional sim é disso que se trata o ministro Lewandóvis que recentemente fala em garantia constitucional dos salários previstos no artigo 7º não digo que para concluir pela possibilidade de pagamento não quero dizer isso quero dizer apenas que vossas excelências mesmo quando votam casos concretos se veem diante de um claro objetivo de coerção um claro objetivo governamental de impedir o exercício do direito de greve então o que nós pleiteamos aqui excelências é que o poder judiciário a ele seja dado o poder de discutir se a greve é legal ou ilegal e ao final dessa greve definia acerca da reposição ao trabalho se os grevistas não admitirem a reposição ao trabalho aí sim deve ser imposto a eles a obrigatória o desconto remuneratório mas isso tem que ser feito ao final do processo de greve a nosso ver exatamente para que a gente compatibilize o exercício do direito constitucional o direito de greve com a possibilidade com a garantia de proteção ao erário em razão de um trabalho que não tenha sido realizado não seja não seja não corresponda a ele o pagamento final do salário dos servidores por isso então o nosso apelo é no sentido de que vossas excelências tem um claro sei que o tem evidentemente mas é um apelo que faço da tribuna sendo o último aqui a falar e que nós estamos na verdade decidindo se os servidores públicos terão ou não terão direito de greve excelências porque daqui para frente se aprovado o desconto automático se deferido a administração pública o poder de imediatamente incidir o desconto mesmo quando mesmo quando o STJ venha apreciar uma greve de servidores federais como legais não haverá mais greve senhores não haverá os servidores do INSS hoje estão recebendo o contra-cheque em branco excelências hoje os senhores acham que eles têm condições de resistir mais quantos dias com o contra-cheque em branco não houve nenhuma decisão judicial dizendo que aquela greve era ilegal ao contrário o governo não ousou pedir os servidores cumpriram a determinação do STJ de 60% de serviços essenciais que nós consideramos excessivo mas cumpriram e mesmo assim estão sem salário isso é punição é evidente que é isso agora ao final da greve o INSS tem o interesse público de reposição do trabalho claro que tem e os servidores devem estar obrigados a repor ao trabalho claro que sim e se não o fizerem devem ser chamados a pagar aqueles dias não trabalhados é essa ponderação que nós queremos fazer com vossas excelências agradeço a atenção pedimos mais uma vez também desculpas por todo esse problema gerado no dia de hoje mas as entidades de servidores públicos em absoluto jamais teriam o objetivo de vir a esse tribunal tentar manipular de qualquer forma o tribunal para oferir algum tipo de vantagem ao contrário vossas excelências é que sempre serviram para salvaguardar direitos dos servidores públicos não foi uma não foi duas não foram três vezes quando a gente se sentiu perdido em outras instâncias do judiciário foi aqui que nós nos agarramos para tentar salvar um mínimo de dignidade para os servidores públicos e fomos atendidos é essa dignidade que nós pedimos mais uma vez que vossas excelências tenham em mente e ofereçam essa possibilidade de luta aos servidores assegurando o respeito ao erário a reposição dos dias não trabalhados os limites de atividades essenciais dentro de um regulamento que precisa vir imediatamente obrigado agradeço a excelência devolva a palavra ao iminente relator Dias Toffoli senhor presidente louvo as manifestações da tribuna que sempre contribuem para o debate e verifico que a o adiantamento da tese que trago foi bastante útil quando o ex-presidente da OAB doutor César Brito sabendo que a jurisprudência da corte no mandato de injunção e em vários precedentes foi pela legalidade do desconto então isso que eu trago aqui não é novidade é aplicar a jurisprudência da corte sua excelência o doutor César Brito traz ali elementos de uma outra uma reestruturação da tese inicialmente formulada participando do debate desta construção registro como positivo essa esse posicionamento no sentido de contribuir para o debate e para uma decisão dialógica dialógica com respeito com lealdade com o encaminhamento da maneira adequada e nos momentos adequados faça esse registro senhor presidente eu vou ser bastante objetivo eu inicio por fazer um destaque da parte que eu não conheço do recurso é a parte em que se ataca ofensa ao artigo 100 porque a FATEC quer que isso seja pago por precatória uma vez concedida a ORIX pago por precatória cito precedentes afasto e não conheço portanto da violação ao artigo 100 por isso que eu estou a conhecer em parte do recurso extraordinário e na parte conhecida como já adiantaram dando provimento para fixar aquelas teses que eu já fiz a leitura inicio fazendo um escorso histórico da greve desde a place de greve onde hoje é o hotel de vile de paris praça do cascalho numa tradução o hotel de vile que não é uma rede hoteleira de paris todos toda toda a cidade de paris tem um hotel de vile mas não é uma rede hoteleira bom eu faço um escorso histórico no direito brasileiro no meu voto eu vou pedir senhor presidente que o meu assistente de plenário distribua aos eminentes advogados uma vez que eu estou estou a resumir a cópia do meu voto e também ao eminente procurador-geral da república e ao ministro Marco Aurélio que só recebe na bancada pois bem senhor presidente eu faço essa análise histórica na legislação brasileira não vou fazer a leitura digo que o mandado em mandado de injunção que reproduzo aqui senhor presidente a corte já fixou agravos regimentais no agravo de instrumento constitucional administrativo servidor público direito de greve MI 708 DF desconto remuneratório dos dias de paralisação possibilidade precedente agravo regimental improvido inexiste direito a isso está em acordo desta corte deste plenário senhor presidente então não é a primeira vez que esta corte está se defrontando com esse problema o que ele está sendo colocado agora é na repercussão geral e com balizamentos que pensa esse relator até favoráveis aos impetrantes que aqui desistiam porque os precedentes de mandado de injunção eles são absolutos pode descontar mas sem abrir a eventualidade dessas análises de questões específicas que foram trazidas na tribuna de abuso da administração ou de não pagamento e que aí sim justifica uma legalidade da greve que nós estamos trabalhando num terreno em que nós não temos a legislação específica da greve do setor da lei da greve do setor público e em mandado de junção se determinou a aplicação analógica do setor privado e no setor privado o que se tem são os fundos de greve os sindicatos formam um fundo de greve em outros países senhor presidente ministro Marco Aurélio em que há a possibilidade de greve no serviço público é institucionalizado o fundo de greve para os sindicatos organizarem trago isso em meu voto senhor presidente e há países democráticos que não admitem a greve no serviço público a nossa constituição admite mas que se registre que há países democráticos em que a greve no setor público ela é absolutamente proibida e outros países que tem o regramento do fundo ou seja não é o estado que vai pagar são os próprios sindicatos e sindicalizados que ao longo da vida contribuem para um caixa que é o fundo de greve na eventualidade da necessidade de se recorrer a isso eu trago isso senhor presidente no meu voto trago os precedentes da corte esse que eu estava a ler é da relatoria de vossa excelência ministro Ricardo Lewandowski 6 de setembro de 2011 cito vários outros não vou ficar aqui a reproduzir todos nesse sentido que esta corte já julgou que é lícito ao administrador cortar o pagamento por conta da suspensão do contrato do 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 trabalho no caso do servidor do seu compromisso estatutário de prestar o seu serviço à sociedade através do seu trabalho junto ao a instituição ou órgão público no qual ele está lotado eu digo então que no caso da greve do servidor público parece que a regra é a regra não é uma regra absoluta a regra deve ser o desconto é isso que trago em meu voto cito trechos de votos da da corte abordo a súmula 679 na decisão do M20 abordo a questão da convenção 151 da OIT e a recomendação 159 também da OIT firmadas em 1978 por mês de decreto legislativo no 206 de 7 de abril de 2010 com posterior promulgação do decreto da presidente da república 7.944 6 de maio de 2013 que trata da negociação coletiva trago isso que ainda no entanto tivemos tímidos avanços institucionais no que diz respeito a aplicação desse instituto da negociação coletiva no setor público eu digo que espera-se que o poder legislativo possa atender nas expectativas da sociedade tratar com a devida a clareza a regulamentação desse direito constitucional porque hoje estamos ainda sem a norma específica para o setor público entretanto reitero que a compensação dos dias e horas parados ou mesmo o parcelamento dos descontos poderão ser objeto de negociação eu trago isso no meu voto poderão ser objeto de negociação uma vez que se encontram dentro das opções discricionárias do administrador aliás cheguei a salientar em caso semelhante ao decidir o pedido de liminar no MS 28.515 DF em 17 de dezembro de 2009 que a pretendida compensação deve ser sempre analisada na esfera de discricionalidade administrativa não havendo norma que imponha sua obrigatoriedade por outro lado ela também não é obrigatória é de se notar que alguns entes digo eu federados tem editado atos normativos que impedem a concessão de abonos ou de compensação nos casos das greves como é o caso do decreto presidencial 1480 de 95 cuja constitucionalidade ou não ainda não foi reconhecida por esta corte no entanto sem me comprometer com essa ou aquela tese quanto a validade desse ato normativo e de outros creio a respeito do conteúdo jurídico do direito de greve do servidor público civil que é o tema central desta repercussão geral fundada na jurisprudência desta corte que cito em meu voto vários precedentes várias decisões e pelos argumentos jurídicos que trago no meu voto creio que pode inferir-se que a opção da administração há de ser respeitada inclusive quando estabelece premissas normativas que impedem negociações sobre determinados pontos desde que razoáveis e proporcionais até que advenha a aguardada norma de regência nacional volto a insistir no entanto que a negociação sempre será a melhor solução para resolver os efeitos de um movimento paredista cabendo às partes envolvidas no conflito decidir de que forma serão resolvidos os efeitos da greve inclusive sobre os demais direitos remuneratórios ou não dos servidores públicos civis observando-se os limites acima traçados por fim no caso concreto no caso concreto entendo que não há nos autos indício ou informação no sentido de que os impetrantes receberam sanção administrativa ou que foram contra os grevistas instaurados processos disciplinares não houve abuso no caso concreto da administração pelo contrário sustentou a autoridade impetrada que apenas cumpriu a lei e reconheceu a legitimidade dos descontos ressalte-se que não há certeza nos autos quanto a alegação apresentada pelos recorridos de que os dias não trabalhados foram ou seriam devidamente compensados para se acolher a tese ofertada seria necessário reexaminar os fatos e as provas documentais dos autos o que não seria cabível em sede do R.E. Súmula 279 da Corte assim vistos e analisados os fatos aqui em debate à luz das referidas decisões não vislumbro nenhuma ilegalidade ou violação do direito líquido e certo dos impetrantes hora recorridos em face do exposto voto para dar provimento em par conheço em par voto no sentido de conhecer em parte do recurso extraordinário e na parte conhecida dar provimento para denegar a ordem fixando-se as seguintes teses que eu já fiz a leitura a deflagração da greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e ainda que a greve não seja considerada abusiva a regra é a não remuneração dos dias parados mesmo que a greve não seja considerada abusiva a regra é a não remuneração dos dias parados item 2 o desconto somente não poderá ser realizado se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou se em outras situações excepcionais justificar-se o afastamento da suspensão da relação funcional ou de trabalho tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído mediante conduta recriminável e aqui foi dito a tribuna várias vezes abusos que podem ocorrer para que a greve conduta recriminável para que a greve ocorresse ou em que haja ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos até porque o Brasil hoje nós temos a convenção da negociação coletiva no setor público então é assim que eu voto senhor presidente conhecendo parcialmente do recurso e a ele na parte que a senhora se a senhora não permite numa das últimas sessões eu penso que vossa excelência não estava no plenário o tribunal afastou o reconhecimento de convenção e acordo coletivos quanto aos servidores públicos muito embora admitindo que a própria carta assegure o direito de sindicalização e tenhamos inclusive julgando mandado de junção foi relatou o ministro Gilmar Mendes estendido a regulamentação indústria relativa aos trabalhadores em geral sobre a greve aos servidores públicos agora eu diria que a administração quanto aos servidores não senta à mesa senta na mesa senhor presidente eu preciso me retirar mas sem prejuízo que a corte continue o julgamento pois não pode ser perdão ministro vossa excelência prossegue não não eu era a parte mas o aparteado já não se encontra no plenário ele está acompanhando pelo sistema pelo sistema interno de comunicação era só essa lembrança porque sua excelência cogitou muito de negociação e infelizmente muito embora haja preceito na carta da república que no tocante aos servidores remeta aos incisos do artigo 7º que versam quanto a aplicabilidade que versam o acordo e a convenção coletivos o tribunal entendeu que não cabe a negociação pois não consulto então agora o ministro edson faquim como vota senhor presidente lucio espares sobre a matéria digo o seguinte visto os exaurientes relatórios relatório e voto de sua excelência o ministro relator dias toffoli permito-lhe tecer breves comentários acerca da controvérsia em discussão analisa-se recurso ordinário com repercussão geral reconhecida em que se discute a validade do expediente administrativo dos descontos em folha de pagamento de servidores públicos em razão dos dias não trabalhados por sua vez motivados pela adesão ao movimento paredista em sede preliminar tenho que a violação ao regime especial de execução contra a fazenda pública com previsão no artigo 100 da Constituição Federal não foi apreciado pelas instâncias ordinárias de modo que não houve a satisfação do pressuposto recursal do pré-questionamento da matéria conchonal aplica-se aplica-se portanto a espécie o enunciado o sumular de número 282 deste tribunal e neste ponto acompanho o relator no sentido de que a pretensão recursal é incognoscível em sede extraordinária estou portanto acompanhando o relator quanto ao conhecimento parcial e agora me pronuncio quanto à matéria de fundo em relação ao direito de greve dos servidores públicos conforme já posto no profícuo voto do ministro relator trata-se de direito fundamental intrinsecamente ligado à consolidação do Estado democrático de direito isto porque há de existir uma separação sistêmica entre política e administração como pré-condição de efetividade dos princípios conchonais da administração pública em outras palavras necessita-se de um aparelho burocrático com capacidade de decidir por mecanismos próprios alheios a fatores externos de pressão a esse respeito louva-se a jurisprudência desta corte que se consolidou no sentido da possibilidade do exercício fundamental do direito fundamental de greve melhor dizendo independentemente da ocorrência de mora legislativa em relação a regulamentação dessa norma conchonal cito a propósito os conhecidos mandados de injunção 670-780 ambos da relatoria do ilustre ministro Gilmar Mendes tendo em vista ser a greve o principal instrumento de reivindicações civilizatórias da classe funcional pública diante do Estado tenho para mim que a suspensão do pagamento da remuneração dos servidores toca a essencialidade do interesse juridicamente relevante em comendo por conseguinte o tema merece ponderações cuidadosas dessa suprema corte uma vez que a adesão de servidor a movimento grevista não pode representar uma opção economicamente intolerável ao próprio grevista e ao respectivo núcleo familiar no mais consoante decidido nos instrumentos supracitados deve-se aplicar no que couber a legislação informadora da classe obreira da iniciativa privada conquanto não advenha regulamentação específica ao direito de greve de servidores públicos ao tempo e modo da solução parlamentar logo assim dispõe como sabemos o artigo 7º da lei 7783 de 89 que cito observadas as condições previstas nessa lei a participação em greve suspende o contrato de trabalho devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo convenção laudo arbitral ou decisão da justiça do trabalho fecha aspas impende registrar contudo que em nosso sentimento não nos parece simétrica a lógica da greve nas relações trabalhistas interprivadas com a ambiência do serviço público cumpre evitar transposições que não atentem a essa diferenciação no âmbito privado uma greve deflagrada por uma dada categoria paralisando atividade econômica impõe prejuízos imediatos aos empregadores e aos trabalhadores o empresário sem a força de trabalho tem a sua atividade econômica colocada em situação de perigo natural portanto que o prejuízo econômico imposto a ambas as partes seja um fator a impelir uma solução célere ao impasse empregadores e trabalhadores ambos prejudicados pela paralisação tendem a ajustar seus interesses de modo que a atividade empresária retorne à normalidade o mais brevemente possível essa lógica não se aplica ao serviço público é certo que há serviços mais essenciais que outros entretanto por vezes a opção do poder público é postergar ao máximo o início da negociação pelas mais diversas razões permitir o desconto imediato da remuneração dos servidores públicos significa que os prejuízos do movimento paredista serão suportados apenas por uma das partes em litígio essa lógica em nosso modo de ver com todas as vênias praticamente aniquilaria o direito de greve no setor público portanto pedindo vênia para não acompanhar o iminente relator e os precedentes dessa corte e diante das particularidades do regime jurídico estatutário a interpretação do dispositivo legal conforme a constituição leva a nos crer que as relações obrigacionais entre agente e público e administração devem ser regidas e sindicalizadas por decisão judicial dada a impossibilidade de acordo convenção ou laudo arbitral no caso em tela isso não significa ausência de consequências aos grevistas os quais sem dúvida deverão compensar as horas não trabalhadas fim da greve sendo assim senhor presidente e eminentes pares concluir que a suspensão do pagamento de servidores públicos que aderirem ao movimento paredista exige ordem judicial que reconheça ilegalidade ou abusividade da greve em concreto ou fixe condições para o exercício deste direito nos termos da lei 7783 e com o menor prejuízo possível aos beneficiários dos serviços públicos afetados ante o exposto conheço parcialmente do recurso e nesse sentido acompanho o eminente relator mas peço venha para dissentir e negar provimento ao recurso pois não agradeço a vossa excelência agora consulto o ministro Roberto Barroso para conhecer seu voto presidente em primeiro lugar eu cumprimento os eminentes advogados que estiveram na tribuna doutora Cristina Aires Correia Lima doutor Pedro Ubiratã eminente ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados doutor César Brito doutor Cláudio Santos doutor Luiz Fernando Silva todos pela excelente sustentação cumprimento o doutor José Luiz Wagner pela forma fidalga e altiva com que se comportou em momento de adversidade presidente eu já adianto que vou pedir vista apenas gostaria de fazer alguns breves comentários a questão da pauta assustada pelo eminente doutor José Luiz Wagner não vou comentar da tribuna porque tem privadamente defendido pontos de vista internos aqui a propósito dessa matéria mas no tocante a impossibilidade da desistência depois da repercussão geral eu acho que o advogado que interpõe um recurso extraordinário a partir de agora por decisão do tribunal fica advertido que ele não mais poderá desistir portanto ao tomar esta decisão ele está aderindo a um regime jurídico previamente definido e portanto tomará a sua decisão de maneira esclarecida agora presidente eu penso que o maior problema que nós temos aqui por isso eu estou pedindo vista o Supremo Tribunal Federal em boa hora mudou o seu entendimento no tocante ao mandado de injunção para reconhecer que a inércia do Congresso em disciplinar a greve no serviço público não podia ser um fator impeditivo do exercício de um direito reconhecido pela Constituição e determinou como compreensível e razoável que se aplicasse a greve no serviço público por analogia as regras vigentes para a greve no setor privado embora esta seja uma lógica irrefutável alguns dos instrumentos que existe no direito privado e no direito de trabalho para lidar com a questão da greve e sobretudo para buscar o consenso entre as partes e para determinar quando existe e quando não existe arbítrio isso não existe no setor público de modo que nós temos uma greve no setor público sem regras sobretudo para definir alguns aspectos importantes inclusive este ministro Fachin de saber em que circunstâncias foi o poder público que se comportou de maneira ilegítima hipótese em que não será legítimo o corte do ponto e consequentemente o não pagamento dos dias de modo presidente que eu me sinto impelido veja a lógica de que o trabalhador tem o poder de fazer a greve e o empregador o poder de não pagar faz parte do equilíbrio desta relação portanto não é isso que está em questão o que me parece que está deficientemente tratado em matéria de greve no setor público é como se atua para impedir essa radicalização de posições e permitir que o poder público unilateralmente determine se há ou não conduta ilegítima sua para fins do corte de ponto de modo que há algumas questões aqui que transcendem esta lógica do ministro relator com a qual eu estou de acordo quer dizer um lado pode paralisar e o outro pode deixar de pagar isso é da lógica da greve mas há nuances aqui que eu acho que nós precisamos elaborar porque no tocante a greve no serviço público não há os mecanismos de dissídio coletivo e de composição que a justiça do trabalho desempenha na greve no setor privado de modo e presidente que prometendo a brevidade possível eu gostaria de fazer uma reflexão que nos ajudasse a lidar com o problema para frente quer dizer nós nesse momento enfrentamos greves importantes nas universidades públicas dos servidores do poder judiciário greves longas sem que se tenha tido um mecanismo adequado e suficiente para impedir este tipo de prolongamento que é extremamente danoso para o cidadão antes que para o poder público e para os próprios servidores ministro Fux com muito prazer como vossa excelência vai pedir vista e sempre se aprofunda o próprio ministro relator destacou que alheures há determinados sistemas alternativos que minimizam os efeitos danosos dessa greve o strike fund nos Estados Unidos no Canadá dá fundos para porque greve é guerra então tem que estar municiado para poder participar dela por outro lado como a senhora destacou que seria também bom nós podermos debater sobre esse aspecto no direito público nós estamos regulados pelo princípio da legalidade quer dizer nós não temos nenhuma lei que autorize esse corte de ponto isso é algo que também é preocupante então realmente essa como não temos lei que autoriza a greve não temos lei que autoriza a greve mas temos a construção eu não acho que foi uma boa opção constitucional mas está escrito eu digo mais foi por isso que o tribunal entendeu que as regras a serem aplicadas eram as regras do serviço privado é que o artigo o artigo 7º da lei regedora da greve quanto aos trabalhadores refere-se ao deslinde sob o ângulo das obrigações e aí remete a lei remete ao acordo coletivo remete à convenção o que resolveu o Estado e resolve o Estado sempre numa posição de força e ele realmente deu como a das mãos porque previu constitucionalmente a greve o direito de greve dos servidores no artigo 37 numa posição de força ele atua no campo praticamente da coerção política porque o trabalhador não tem fôlego para suportar dias de paralisação sem receber os salários e porque não vai chegar no mercado não vai chegar na farmácia não vai chegar no colégio e simplesmente dizer que não está recebendo os salários ele então resolve cortar mas resolve cortar sem o instrumental e nós sabemos que o administrador pode fazer tudo desde que esteja autorizado normativamente não havendo autorização não pode precisamente por isso por não haver no setor público esses instrumentos a que vossa excelência se refere é que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão porque acho que a normatização ficou insuficiente para resolver o problema ficou capenga ficou capenga quanto isso está inclusive nas elementos ministro ministro a minha colocação não diz respeito ao relato de vossa excelência é o artigo 7 da lei da lei 7.783 de 89 que é categórico estou me valendo um memorial distribuído pelo advogado doutor Wagner observadas as condições previstas nesta lei a participação em greve suspende contra trabalho não parou aqui aí vem a vírgula aí vem a cláusula final devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo convenção laudo arbitral ou decisão do justiça trabalho foi o que ressaltou o ministro Luiz Edson Fachin por isso que nós entendemos e isso ficou claro que como regra geral a não ser na hipótese de greve por falta de pagamento ou de um abuso cometido que estaria suspenso o contrato ou portanto a relação de serviço brutal como ocorre e todos sabem que militam na justiça do trabalho que não há subsídio para fazer greve tanto é que as greves não duram muito o que que acontece aqui ainda hoje vi uma matéria de que os servidores do INSS estão em greve há 60 dias e agora se fala da tribuna que pela primeira vez eles terão o ponto cortado isso não aconteceria na vida privada porque se ficar não aconteceria porque o próprio tomador dos serviços teria interesse de um lado e de outro porque o fundo de greve não seria porque nós estamos a dispor de fundos públicos veja veja a miséria que isso significa para toda essa gente que precisa de serviço do INSS que já está com direito a se aposentar no ano que vem e nós ficamos a brincar com esse tipo de referência ora quer dizer nós estamos a falar que essas pessoas que ganham ninguém brinca não não é disso que nós estamos falando é disponibilidade de recurso público é disponibilidade de recurso público e essas pessoas velhas que se arrastam e que não tem direito a se aposentar ou eu imagino o impacto que isso tem sobre as pessoas que estão buscando um reconhecimento de um benefício de invalidez que estão sem receber salário é preciso ter um pouco de respeito com essas pessoas que precisam do serviço público e outra coisa não há como solucionar esse dilema não há como solucionar esse dilema por quê? porque o gerente o administrador não terá como fazer uma arbitragem ele não terá como fazer uma elevação de salários a partir do chamamento da justiça do trabalho isso não está à sua disposição veja a complexidade nós estamos vivendo essa realidade aqui no Supremo Tribunal Federal há muito no TSE há muito em todos os tribunais superiores aqui também no Ministério Público veja agora se tivesse a disposição dos administradores certamente já teriam tomado uma deliberação mas veja quão complexa é isso fazer ajustes salariais agora você nem se admite quando a greve é porque algo não vai bem esse é o ponto que estou sustentando quer dizer se nós temos os servidores do INSS há 60 dias em greve os professores das universidades federais há 90 dias em greve os servidores da justiça há muitas semanas em greve e os servidores do Ministério Público é sinal que nós não temos ou todo mundo passou a conspirar em nome do mal para prejudicar a população o que evidentemente não é o que eu acredito ou nós não estamos tendo mecanismos institucionais de lidar com essa dificuldade portanto nós precisamos pensar a solução de força a solução autoritária a solução repressiva nós já vivemos nesse país nós precisamos de uma solução institucional e com uma composição justa e legítima e é isso que eu vou pretender fazer para a população claro a opção do constituinte talvez não tenha sido melhor de instituir esse direito de greve eu não vejo nenhuma capacidade de composição que não seja mediante o corte pagamento eu só queria sugerir para a vista essa é a reivindicação de que se cuida eu só queria sugerir para o ministro que pediu vista que há intermitação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 4497 cujo artigo 9 dispõe sobre um mecanismo que talvez a senhora possa avaliar uma última observação para evitar uma lei de licências eu travei realmente quando estive nessa cadeira como presidente do Supremo travei um debate no campo das ideias com o ministro da educação Paulo Renato mas não tive qualquer influência no episódio morte de sua excelência pois não eu queria fazer uma brevíssima intervenção que é a seguinte ministro Barroso se vossa excelência me permite aqueles que são especialistas em direito administrativo e todos aqui são dentre outros ramos do direito sabem perfeitamente que existe um princípio básico nesse campo que é o princípio da continuidade dos serviços públicos isso talvez se sobreponha esse princípio é o direito de greve esse direito de greve nos serviços públicos está condicionado por esse princípio aliás agasalhado pelo artigo 175 da carta magna que diz o seguinte na verdade determina ao usar esta expressão incumbe ao poder público na forma da lei direta ou indiretamente parágrafo único inciso o quarto a obrigação de manter o serviço adequado portanto é um serviço que não pode parar a greve pode existir dentro de determinadas condições o código de defesa do consumidor consolidando esse entendimento doutrinário no artigo 22 exige que os serviços públicos entre aspas sejam adequados eficientes seguros e quanto aos essenciais que sejam contínuos portanto eu não posso nem imaginar qual é o serviço público que não seja essencial a grande maioria deles é essencial a prestação judicial por exemplo agora estamos vivendo essa greve é um serviço absolutamente essencial inclusive na última sessão na penúltima sessão do conselho nacional de justiça o presidente do conselho federal da ordem dos advogados reclamava exatamente de uma pretensa falta de providências do conselho que não existiu relativamente a essa greve em todo o país comparando a prestação judicional a um serviço público essencial como a saúde a educação e outros serviços públicos e realmente eu quero dizer que nós vivemos em um período extremamente conturbado em que as greves no serviço público como vossa excelência muito bem ressaltou ocorrem até de forma selvagem nós vivemos agora aqui no poder judiciário uma greve não declarada é uma greve errática com relação a qual inclusive não se tem interlocutores não há interlocutor não há com quem falar não há como abrir um decídio coletivo é uma greve que vai e volta assim como ocorre nas universidades talvez no INSS por todo o país realmente é preciso que nós tenhamos balizas porque senão nós instauraremos o caos do serviço público na questão da continuidade que vossa excelência observou por exemplo também isso o ministro Gilmar falava do INSS também eu fico condoído que um beneficiário não possa ter acesso e que portanto não exista uma disciplina que assegure a prestação mínima dos serviços mesmo durante o movimento portanto é exatamente isso que está faltando presidente algumas regras mínimas civilizadas de parte a parte que permitam que o destinatário do serviço público não seja penalizado eu acho que a continuidade do serviço público sobretudo quando seja essencial deve ser uma preocupação vital nessa disciplina mas evidentemente se há o direito de greve também nós não desejamos que alguém seja dramaticamente penalizado sem nenhum poder de barganha por isso que eu acho que a fórmula da justiça do trabalho minimiza riscos e acho que nós temos que ter algum mecanismo institucional de debate honesto franco em busca de uma solução eu e para ser sincero nem acho quer dizer é penoso e vossa excelência enfrentando o que tem enfrentado eu entendo o respeito também por outro lado vejo os servidores enfrentando uma situação de penúria deveria ter um hábito externo o diálogo com o poder público é muito mais difícil do que o diálogo com a iniciativa privada e acho que isso devia sair do colo do presidente devia ter uma forma institucional de resolver isso mas precisaria ser uma reforma constitucional essa competência na verdade é uma competência que teria que ser desenhada no texto constitucional é na lei que não vem e às vezes ministro às vezes nesse campo falta estado às vezes nesse campo o exemplo não vem de cima na verdade eu não gostaria de chegar a esse ponto mas na verdade o que nós temos hoje uma situação de penúria dos cofres públicos se acontece isso no âmbito privado as alternativas que se colocam nós sabemos quais ou vem subsídios etc como tem acontecido para que as montadoras mantenham por mais três meses um grupo de empregados ou há demissões em massa isso não acontece no serviço público a vossa silência reconhece que nós somos alvo nós pagadores de impostos de uma carga tributária muito grande sim mas não vamos não vamos negar que há hoje limites para o financeiro todos os governadores não acredito que nenhum governador de estado pela própria experiência esteja optando por não pagar salários e sim dispor com esse número enorme de servidores professores policiais porque está apenas querendo fazer caixa todas as iniciativas que nós conhecemos por exemplo no sentido de apropriação dos depósitos judiciais nós sabemos que é porque há realmente estão tangidos pelo princípio da necessidade mas a excelência apenas uma particularidade eu recebi uma ação civil originária do estado do Rio Grande do Sul quanto a problemática da dívida consolidada e um dos argumentos é que o estado está onerado com os acessórios relativos ao empréstimo compulsório considerados seus depósitos judiciais isso que já salvo engano lá já chega a 90% já de ou 95% de apropriação mas veja então a mim me parece que aqui há problemas estruturais sérios em alguns países que fazem a distinção entre o funcionário e o empregado também no âmbito do serviço público em geral proíbe-se a greve para o funcionário público eu me lembro por exemplo dos correios alemães em que havia essa dupla categoria havia os funcionários públicos chamado BAMTA e havia os Angesterta que eram os empregados os funcionários públicos estavam proibidos de fazer greve essa estou dizendo em termos de modelo institucional por quê? porque a rigor o salário deles é fixado por lei eles têm algo eles também têm desvantagens mas eles têm vantagens por exemplo vantagem de não perder o emprego quando há uma crise quando há cortes e nós estamos exatamente nesse quadro veja eu ouvia de uma importante autoridade nos últimos dias que neste momento três categorias mas a mais três categorias importantes a AGU os auditores fiscais e os delegados da Polícia Federal estão agindo numa certa combinação não aceitam mais exercer funções e os chefes ficam com dificuldades de dispensá-los e não ter como recompor os quadros isso está se repetindo essa é uma crise mais profunda a que ponto chegamos há alguma coisa no cenário muito errada exatamente e é esse ponto e não é a questão meramente salarial porque se nós fizermos até em termos comparativos vamos saber que a rigor embora certamente seja muito justo que o advogado da União queira ganhar igual ao juiz não vou fazer a PEC que está sendo discutido mas e que nós outros queremos ganhar igual aos membros do Ministério Público numa inversão isso então o paradigma do Ministério Público é o ideal para todos que é o céu mas é ver todos não é que a gente ter os senadores também querem se deparar a eles inclusive quando os aditivos faculdades e tudo mais mas veja este é um problema aquela PEC que foi votada fazia uma equiparação os juízes quer dizer todos tinham direito de ser juízes até guarda florestal num dado momento quer dizer é isso que nós estamos vivendo agora de que crise nós estamos falando quando os chefes os diretores os gerentes os managers dessas instituições não conseguem explicar isto nós estamos vivendo uma profunda crise de autoridade porque claro todos querem ganhar mais mas não é porque simplesmente o vencimento está defasado é porque olham para algum paradigma tanto é que os nossos servidores num dado momento esse é um presidente sabe bem disso queriam que a equiparação se desse com a Câmara e o Senado nesse caso nem era o Ministério Público veja então nós estamos vivendo uma crise que é muito profunda e que eu não acredito que possa ser atendido com qualquer tipo de negociação ainda que tenhamos os hábitos do TST gerindo essa controvérsia porque de fato vamos trazer o trem pagador é disso que se cuida nós estamos vivendo uma profunda crise de autoridade porque no momento em que se anuncia um decréscimo de 2% no PIB em que a receita decai nós temos a ampliação das reivindicações algo de estranho está e aí a gente diz poxa e é normal que o o servidor tenha direito a ficar 3 meses em casa porque claro nesse âmbito de negociação e de pensamento institucional nós podemos pensar também que a greve poderia ser um protesto bem humorado como acontece em outros países há um dia de paralisação mas não nós chegamos a 30 dias nas escolas públicas e quem sofre com isso? São os filhos das pessoas que vão para as escolas públicas eu me lembro sempre do professor Walter Costa Porto esse gigante culto clássico ele sempre nos advertia na universidade de Brasília citando um exemplo de uma universidade da Bolívia ele dizia sempre para nós quando se discutia sempre greve se os professores iam entrar em greve ou não e todo ano isso se repete nas universidades públicas e depois vem aquelas reposições que nós sabemos que são algo enjambrado ele dizia tomem muito cuidado especialmente em relação a instituições de ensino as pessoas em geral vão sentir a falta no futuro mas ele dizia tomem muito cuidado porque uma universidade tal e citava a universidade na Bolívia entrou em greve e nunca mais voltou e as pessoas não deram conta disso então isso acontece não é? nós não nos preocupamos não nos afeta a greve de ônibus não nos afeta mas está proibida na lei ela tem que ter limites e a justiça do trabalho fica só limites mas a do INSS não tem limites ministro há propostas por exemplo no sentido de que se a paralisação ultrapassar um determinado período razoável se imponha o corte de salários mas que se abra um prazo razoável em que se possa fazer a utilização dos mecanismos de pesos e contrapesos e no meu voto eu não pretendo tratar da teoria do tudo quer dizer porque que há problemas na hierarquia na polícia federal ou porque que o congresso todo mundo sendo a favor de acabar com coligações em eleições proporcionais também não aprovou tem coisas funcionando mal em toda parte pode ser até chegar com o bloco foi uma opção ruim do constituinte original é preciso pensar isso como em tudo na vida eu sou capaz de fazer um comício contra qualquer coisa que está acontecendo no Brasil só que não é o meu papel meu papel é pensar soluções institucionais para um problema concreto não está havendo mecanismo adequado de composição entre o poder público e os servidores e as greves estão se multiplicando de novo é possível ter soluções autoritárias e unilaterais ou é possível pensar uma solução construtiva eu fico imaginado a vossa excelência aqui o ministro Toffoli no TSE com o poder de que dispõe poder institucional e a credibilidade negociando com os servidores talvez mandando-os para casa dizendo agora só venha um dia na semana porque assim o seu salário estará compensado porque você mesmo não vai poder aumentar salário não e na minha fórmula não seria o presidente da instituição que teria o ônus de arbitrar exatamente nós precisamos tirar o presidente da instituição do ônus e das circunstâncias que vossa excelência passou tentando conduzir um processo complexo ao qual não deu causa e está buscando uma solução enfim eu vou fazer a reflexão possível eu aceito de bom grado todas as contribuições quer dizer acho que isso tem que ser uma criação coletiva mas se as greves do setor público estão se multiplicando sem um árbitro eficiente é sinal que nós temos uma dificuldade e portanto vamos ver se conseguimos elaborá-lo ministro Barroso eu me permitiria fazer uma sugestão para a reflexão de vossa excelência que é a seguinte no âmbito privado nós sabemos que os sindicatos são reconhecidos pelo ministério do trabalho e uma das dificuldades que se tem no setor público é a falta de reconhecimento de um interlocutor credenciado quem é o nosso interlocutor por exemplo nesta greve qual sindicato que tem legitimidade para fazer acordos concessões negociar em nome dos servidores isso acontece me parece que também em outras áreas do serviço público então se vossa excelência pois é sindicatos associações lembra aqui o eminente procurador da república nós temos múltiplos interlocutores por vezes temos os tais os coletivos porque existem sindicatos que não tem um presidente mas tem um coletivo então com quem é que nós vamos negociar então além do modus operandi das fórmulas de negociação possível da autoridade que vai decidir eu gostaria que você quem toca a banda porque desse lado nós sabemos pelo menos é o responsável pela instituição que desencadeia ou é um dos interlocutores mas agradeço a vossa excelência e declaro encerrada a sessão agradecendo a participação de todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto